Começa agora a reunião ordinária dos vereadores da Câmara Municipal de Campinas. Boa noite, estamos ao vivo pelo canal 4 da NET e dentro de instantes você acompanha a 30ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. O Legislativo está firmando um convênio com a INDEC para que a instituição possa fiscalizar as vagas destinadas a idosos no prédio da Câmara Municipal. Para viabilizar esse convênio, a comissão do idoso na Câmara presidida pelo vereador Cid Ferreira altera uma lei, a lei relacionada a essas vagas reservadas na noite de hoje. A alteração diz que a placa, além de dizer que a vaga é destinada ao idoso, deve dizer também que as placas informativas devem estar dentro do carro como uma forma de garantir a fiscalização correta por parte da INDEC. Outro projeto que será votado na noite de hoje, de autoria do vereador Vinícius Gratti, autoriza a construção de cozinhas e banheiros para os taxistas de Campinas. De autoria do vereador Tiago Ferrari, hoje será votada também uma alteração na lei sobre a poluição sonora na cidade de Campinas. A poluição que antes era fiscalizada pelo Departamento de Urbanismo, passa a ser, de acordo com essa alteração, a ser fiscalizada e autuada pela Guarda Municipal de Campinas. O vereador firmou um acordo com a Secretaria de Segurança, autorizando então a Guarda Municipal a fazer esse tipo de fiscalização. Também na noite de hoje, de autoria do vereador Gesiel Silva, a Câmara Municipal vai votar um projeto que permite, que obriga, que prédios comerciais, residenciais e prédios industriais possam ter brigada de incêndio e de desabamentos dentro dos prédios. E também, sobre essas quatro primeiras propostas, nós vamos conversar com os vereadores no intervalo regimental da sessão. Ainda hoje também, em segunda discussão, a Câmara vota um projeto de autoria do vereador Sidão Santos, que permite uma campanha da Dengue, uma campanha anual, nas faturas de água da Sanasa, na cidade de Campinas. Nós conversaremos então com esses vereadores. Os quatro projetos estão na pauta de hoje. Além dessas propostas, mais cinco serão votadas e analisadas pelos vereadores dentro de instantes. A votação você acompanha aqui, pelo canal 4 da NET ou também pelo nosso site, campinas.sp.leg.br. E a partir de amanhã, você pode acompanhar a reunião ordinária de hoje na íntegra, através do nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. Lá você também acompanha as matérias que vão para o ar no programa da TV. Por gentileza, vereador, assumir a primeira secretaria ad-hoc, para que possamos fazer a chamada de presença, para que possamos iniciar a trigésima reunião ordinária. Pois não, senhor presidente, vamos então à chamada para a abertura desta reunião. Vereador André Von Zubem, presente, Ângelo Barreto, ausente, Antônio Flores, ausente, Artur Orsi, presente, Aurélio Cláudio, ausente, vereador Antônio Flores, está presente, vereador Campos Filho, também está presente, vereador Carlão do PT, ausente, Carlinhos Camelô, ausente, Carmo Luiz, ausente, Cid Ferreira, presente, Sidão Santos, presente, Edson Ribeiro, presente, Gilberto Vermelho, presente, Gilberto Vermelho, ausente, Gesiel Silva, ausente, Jorge da Farmácia, presente, Jorge Schneider, presente, Carlão do PT, também está presente, Luiz Cirilo, ausente, o Carlinhos Camelô, está presente, Luiz Lauro Filho, ausente, Luiz Rocine, ausente, Marcos Bernadelli, presente, Neuza do São João, ausente, Pastor Elias Azevedo, presente, Paulo Búfalo, presente, Paulo Búfalo, presente, o vereador Gilberto Vermelho, também está presente, vereador Paulo Galtério, ausente, vereador Pedro Tourinho, presente, vereador professor Alberto, está presente, professor Ronaldo, também presente, Rafa Zimbaldi, está presente, Roberto Alves, está ausente, por enquanto, vereador Tiago Ferrari, está presente, vereador Tico Costa, também está presente, vereador Vinícius Gratti, ausente, vereador Zé Carlos, ausente, senhor presidente, nós temos 21 vereadores presentes no plenário, 21 parlamentares presentes a coro, invocando as bênçãos de Deus, iniciamos os trabalhos da 30ª reunião ordinária, primeira parte, pequeno expediente, item 1, leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à casa. Sr. Presidente, foram 5 as correspondências recebidas, 78 indicações encaminhadas ao executivo, 40 requerimentos, 2 moções, 4 projetos de lei e 1 emenda, senhor presidente. Obrigado, vereador, pastor Elias, item 2, leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação no plenário. Sr. Presidente, não há. O item 3, comunicados dos senhores vereadores. Vereador devidamente inscrito, vereador doutor Pedro Tourinho, tem a tribuna por até 5 minutos. Senhoras e senhores, colegas vereadores, público que nos assiste na TV Câmara, muito boa noite. Venho fazer uso dessa tribuna para tratar de três temas. A primeira questão, eu quero aqui comunicar que, dentro de poucos minutos, eu vou estar participando do seminário de Direito Sanitário, que está acontecendo lá em Barão Geraldo, aqui em Campinas. É um evento importante produzido pelo IDISA, que é o Instituto de Direito Sanitário Aplicado, que é uma instituição histórica, importante, do SUS nacional e que formula propostas, legislação, uma série de questões para o Sistema Único de Saúde. Esse seminário é um seminário comemorativo de 25 anos do Instituto de Direito Sanitário. Então, quero aqui parabenizar e, inclusive, justificar a minha ausência nos próximos... Daqui a pouquinho eu estou saindo, porque eu vou estar na mesa de abertura desse evento, participando lá na abertura desse evento, junto com algumas figuras importantes, como o professor Nelson Rodrigues dos Santos, o professor Alenir Santos e vários outros. Quero ainda também informar que eu recebi em minhas mãos ontem a resposta ao requerimento do deputado estadual professor Tito a respeito dos eventos ocorridos em Barão Geraldo na noite de 3 para 4 de março, no Carnaval. Aqueles atos de violência que aconteceram em Barão Geraldo, tanto por parte de pessoas que estavam lá na Rua Santa Isabel e houve quebra-quebra e tudo mais, quanto por parte da polícia. E eu queria apenas reiterar aqui que, na resposta, a polícia finalmente declara, está aqui, que foi sim usado munição de elastômero, vulgo bala de borracha, que as balas de borracha foram utilizadas contra as pessoas lá, que foi usado gás lacrimogênio na Praça do Coco, e de acordo com o que a polícia coloca, o motivo pelo qual se usou gás lacrimogênio e bala de borracha na turma que estava na Praça do Coco foi porque havia cerca de mil pessoas às duas horas da manhã que cometiam atos de vandalismo naquele momento lá na Praça do Coco, o que é bastante contraditório com os testemunhos que chegaram até nós nas audiências e nos encontros que aconteceram logo depois do incidente. O que nos contaram depois do incidente é que tinha, no máximo, 200 pessoas e que, na Praça do Coco, especificamente, não havia vandalismo e tudo mais. A gente não tem como comprovar, porque a gente não estava lá, mas fica aqui, então, público essa resposta da polícia. Ela está no nosso Facebook e tudo mais. Quem quiser se informar melhor, eu convido que procurem a nossa página do Facebook. Por fim, eu vou tratar aqui da notícia mais triste do dia para Campinas, que é o elevadíssimo número de casos da dengue na cidade. A notícia hoje, no Correio Popular, é de que são 32 mil casos já de dengue na cidade de Campinas, configurando aquela que é a pior epidemia da história da cidade. Esse ano, só esse ano, a gente já teve mais casos de dengue em Campinas do que em todos os anos da história da cidade, juntos. Se você somar todos os casos de dengue que Campinas teve, de 96, quando começou a contar, até o ano passado, a gente teve menos casos de dengue do que esse ano na cidade de Campinas, que, para mim, só confirma essa situação de emergência, de calamidade, que tende a passar agora a ser resolvida pela questão climática. Felizmente, o inverno está chegando e aí o mosquito vai diminuir, mas que, para mim, torna evidente que essa situação não foi determinada, única e exclusivamente, por uma questão climática, do mosquito, do vírus, mas, mais do que tudo, por uma questão da administração pública, uma questão da falta de compromisso da administração pública com a efetivação das ações que estavam previstas no plano municipal da dengue. Isso, para mim, é a maior evidência que pode existir para corroborar o nosso pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito que tem por objetivo investigar quais foram os problemas que levaram a essa situação. Então, eu quero aqui repetir e pedir novamente aos colegas vereadores que contribuam com suas assinaturas a essa CPI, porque a gente entende que essa é uma situação que precisa ser apurada até o último minuto, até o último detalhe, porque é uma situação muito grave, muito triste, e a gente não pode deixar que isso passe dessa forma, como se não fosse um caso histórico na cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador, doutor Pedro Tourinho. Pela ordem, vereador, doutor Vinícius Gratti. Eu ia solicitar, senhor presidente, hoje, de certa forma, a cidade está em luto, juntamente com o bairro Parque Uziel. faleceu uma menina de três anos de idade, da creche da Fundação Dobras Andriani, a Flávia Yasmin Vaz, ela tinha apenas três anos de idade, e por isso eu gostaria de requerer um minuto de silêncio. Deferido, então, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu também queria reiterar um pedido aqui do Manuel da Silva e Francisco Pereira, dois operários que, no acidente lá do Shopping Guatemi, também chegaram a falecer. Eu queria pedir o nome dos dois também. Deferido também. Muito obrigado. 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 Pergunta ao nobre vereador Jorge da Farmácia, nosso segundo secretário ad hoc, o próximo vereador inscrito. Senhor presidente, o vereador Paulo Búfalo do PSOL. O vereador Paulo Búfalo do PSOL tem a tribuna por até cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, vereadora, telespectadores da TV Câmara, boa noite. Vem a essa tribuna, nesse tempo de vereador. Primeiro, para dizer que, como autora da lei que proibiu os rodeios aqui na cidade de Campinas, eu tenho sido muito procurado e lembrado por conta da questão ocorrida em Hortolândia, nós já comentamos aqui desde essa tribuna na semana passada, mas pessoas pediram para registrar outros problemas além daqueles que nós já havíamos trazido. Além da questão dos maus tratos, um certo desrespeito ali com os trabalhadores e com os espectadores, inclusive, o cidadão relata que na noite do acidente, na própria noite, houve também uma ocorrência de um acidente de trabalho com salva-vidas, aquele que entra na arena ali para dar uma assistência ao peão, enfim, ele foi atingido também, precisou ser socorrido pelo SAMU, e há aqui um relato disso porque isso não ganhou a imprensa. E aí ele diz também da questão dos custos no interior daqueles espaços, como uma garrafa d'água a R$ 6,00, uma garrafa pequena, estacionamento a R$ 30,00, bebidas alcoólicas vendidas para adolescentes, sem qualquer critério, sem qualquer medida que pudesse reter isso, a questão de banheiros sem iluminação, segurança precária, enfim, um conjunto de questões que eles nos colocam, que são importantes também de relatar, porque nós queremos debater o tema, volto a dizer, como afirmei na segunda-feira, esse tipo de evento, ele precisa ser debatido com seriedade. E assim, eu respeito àqueles que reivindicam esse tipo de evento, como geração de emprego, como sobrevivência de quem os promove, agora é preciso debater para procurar justamente a alternativa, e mesmo nessa área de eventos, há um conjunto de outras alternativas que não causam maus-tratos, que se forem respeitados, podem gerar tanto empregos quanto geram esse tipo, os rodeios, esse tipo de evento, como também vai garantir a sobrevivência de quem atua nessa área. Então, nós queremos travar o debate. O segundo tema, e é bom que nós já tenham guardado aqui um minuto de silêncio em relação aos operários que morreram lá no acidente das obras do Shopping Guatemi, porque esse tema, desde que nós entramos nessa onda de aceleração da indústria da construção civil, sobretudo para suprir as demandas dos grandes eventos, nós estamos assistindo um conjunto de acidentes que tiram vidas de trabalhadores e acabam caindo num certo esquecimento. Então, pegando, por exemplo, a questão do aeroporto de Viracopos, está lá com obras interditadas pelo Ministério do Trabalho, vários acidentes ocorreram, pessoas perderam a vida nas obras, e até hoje a preocupação é qual? Seu aeroporto vai estar pronto para quando a Copa do Mundo começar. Há preocupação em dizer, não, nós vamos melhorar isso daqui para não ter mais acidentes fatais? Não há, não há, porque o calendário está fixado. Por isso, quando as pessoas dizem, ou não vai ter Copa, ou perguntam Copa para quem, eles querem embutir essa conversa, porque, afinal de contas, vale a pena nos lançar num evento como esse, disparar obras, e à medida que essas obras são disparadas, nós vamos consecutivamente crivando os trabalhadores, tirando vida de trabalhadores, não vale a pena. Então, nós precisamos mudar essa prioridade. E aí, essa questão específica aqui do Iguatemi, mais duas vidas de operários, não é possível que a indústria da construção civil não tenha atingido um patamar de tecnologia e conhecimento que possa trabalhar numa condição que não tenha, não gere acidentes, não gere mais baixas entre os trabalhadores. E aí nós vemos isso ocorrer frequentemente. É preciso que esse debate seja feito, e essa casa, essa tribuna, é um espaço para que nós possamos travá-lo aqui, seja com quem for. Vereador Paulo Búfalo, o próximo vereador inscrito, o vereador Jorge da Farmácia. Senhor presidente, o vereador Arthur Orci. Vereador, doutor Arthur Orci, vice-presidente deste poder legislativo. Vossa Excelência, vereador, tem a tribuna por até cinco minutos. depois dele é o Cidão, né? Então, o vereador vai levar ele sim. Mas ele vai ter que falar depois. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho a essa tribuna, a senhora vereadora também, Neuza do São João, falar de algumas questões que ocorreram essa semana e na semana passada. Como nós vimos aí nos sites, oficiais da prefeitura, o prefeito Jonas Donizete esteve participando de um encontro da Frente Nacional de Prefeitos na cidade de São Paulo. Foi convidado a fazer uma explanação sobre a importância de Campinas, sobre o que a cidade representa no quadro nacional e, pela primeira vez, o município de Campinas agora participa dessa frente histórica que tem em torno de 20 anos, mais ou menos, cujo presidente é o prefeito de Porto Alegre. Ocorre, senhor presidente, senhores vereadores, nós aprovamos aqui na casa, inclusive, em dezembro passado, a possibilidade do município fazer parte dessa Frente Nacional de Prefeitos e, eventualmente, arcar com os encargos que essa associação cooperativa acarretasse ao município. Sinceramente, no momento que nós votamos o projeto, eu não indaguei qual era o valor da contribuição para essa Frente Nacional de Prefeitos. Mas a minha assessoria levantou no site da Transparência que o prefeito municipal, em janeiro, desembolsou R$ 106 mil para pagar a Frente Nacional de Prefeitos. Logo em seguida, depois do desembolso de R$ 106 mil, o prefeito vai lá, fala, é apresentado para o colegiado. Agora, nós queremos saber, se pagou em janeiro R$ 106 mil, qual que é o valor mensal disso? Qual que é o valor total disso? Eu acho um despropósito, com todo o respeito, eu acho que é um despropósito se pagar, eu não sei se é R$ 106 mil, R$ 106 mil e 60 reais, desembolso feito no dia 30 de janeiro de 2014. Eu não sei se esse valor é mensal, é trimestral, é semestral, é anual, porque eu acho que é um despropósito se pagar uma quantia tão elevada para participar de uma associação cooperativa, apesar de entender que Campinas deveria fazer parte, sim. Agora, além dessa, nós aprovamos, aqui também, a possibilidade de Campinas participar de outra Associação Nacional dos Prefeitos e também da Associação Paulista dos Municípios. Eu queria saber agora se também a contribuição para essas entidades é nesse porte, porque me assustou demasiadamente uma contribuição para uma associação ser do porte que foi o desembolso em janeiro desse ano. E a gente tem um cuidado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, de trazer aqui números, porque a situação econômica nacional não permite que hoje os municípios façam aquilo que eles não podem. Eu andei, segundo a minha assessoria, verificando também os dados da Sanasa, da Sociedade de Abastecimento de Água de Campinas, empresa da qual todos nós nos orgulhamos e empresa que foi a protagonista em função dos agentes públicos corruptos que ali existiam, nos desmandos e nas irregularidades, nos crimes que ocorreram, todos sabem, na época do ex-prefeito Hélio. Naquela ocasião, nós montamos aqui a CPI da corrupção, Sr. Presidente. Vossa Excelência foi o relator e eu fui o presidente. E na ocasião, nós verificamos que os contratos de prestação de serviço de portaria, de vigilância terceirizada, armada e desarmada e de limpeza, possuíam um sobrepreço, tanto é que a promotora do patrimônio público ingressou com uma ação pedindo ressarcimento de 50 milhões com base, com base, com base no relatório da nossa CPI da corrupção. Na ocasião, Sr. Presidente, foi feita uma nova licitação e o contrato de prestação de serviço de vigilância, que era prestado por 14 milhões, caiu para 9. O contrato de controle de portaria, que era de 6, caiu para 4. E o contrato de limpeza, que era 6, caiu a 3. Eu queria só fazer uma observação, vereador. O vereador Sidão Santos, que seria o próximo vereador inscrito, teria mais 5 minutos, vereador? Aí passa o tempo. O vereador Sidão, muito obrigado. Então, o vereador Dr. Rocha, tem a mais 5 minutos, vereador. Ocorre, Sr. Presidente, que analisando os números, a nossa assessoria analisando esses números, nós verificamos que o contrato de vigilância e segurança teve uma nova licitação. Passou de 9 para quase 14 milhões. Voltou para os patamares antigos. O contrato com a estratégia de vigilância e segurança passou para quase 14 milhões agora com a nova licitação. O contrato de controle de portaria, que era R$ 4,7 bilhões, foi para R$ 6,5 bilhões através de uma licitação feita esse ano, que, inclusive, o Tribunal de Contas, através de um exame prévio, já apontou que a licitação está irregular conforme o despacho do conselheiro Dimas Ramalho publicado no Diário Oficial no dia 15 de maio de 2014. E o contrato de limpeza, agora para recrutar, se eu não me engano, também, senhor presidente, saltou de um patamar de 3 para mais de 5 milhões de reais. Nós não entendemos, senhor presidente, como que, numa administração, os contratos terceirizados, tanto da administração direta quanto da indireta, pode subir tanto. Nós temos exemplos, senhor presidente, de municípios onde, por exemplo, o contrato de locação de veículos, uma locação de veículos que, há 10 anos atrás, se pagava um determinado valor, hoje, dependendo do veículo, se paga menos. Por quê? Porque a natureza e a sistemática do mercado mudaram. E, por falar em locação de veículos, senhor presidente, senhores vereadores, a Credicar ganhou agora uma licitação de locação de veículos também na Sanasa, do valor de 2,5 milhões de reais, somando com o que ela já tem na prefeitura, dá um total de 25 milhões de reais. Só que, no caso da Sanasa, nós não conseguimos ver quantos veículos são, porque a Sanasa já tem outros contratos de locação. Tinha um contrato com a Contrans, que é uma empresa que fornecia para Belo Horizonte, que o prefeito Gustavo Frutti abaixou 20% o valor do contrato quando assumiu. E aí, senhor presidente, como se não bastasse tudo isso, a Sanasa teve que, em dezembro desse ano, através de uma ata do Conselho de Administração publicada no site da empresa, pegar 15 milhões de reais no mercado financeiro a juros altos para capital de giro no final desse ano. 15 milhões de reais a juros altos, valores empréstimos de curtíssimo prazo, porque não tinha dinheiro para pagar o décimo terceiro salário dos funcionários daquela empresa. E aí, o prefeito vem a público dizer que não cabe mais a esse vereador utilizar desse palco, que é o palco da fiscalização, que é o palco de olhar os gastos e as despesas públicas, porque esse governo está reduzindo os contratos terceirizados, e aí ele citou o contrato de telefonia móvel, que realmente caiu, caiu de 70 para 40 mil reais. O contrato de telefonia caiu, professor Alberto, de 70 para 40 mil reais, enquanto que todos os demais contratos ou dobraram ou triplicaram, e agora nós estamos vendo no caso da Sanasa também. Engraçado, é que a Clédica nunca prestou serviço lá, agora que a Clédica está prestando serviço na Sanasa. Então, eu queria dizer para o senhor prefeito, na verdade, não quero dizer nada para ele, eu quero dizer que eu vou continuar nesse palco fazendo a fiscalização que eu tenho que fazer. Eu vou continuar nesse palco, senhor presidente, senhores vereadores, porque esse espetáculo dantesco ainda não acabou, o espetáculo continua, é o mesmo, não tem como abandonar esse palco. E nós precisamos continuar vendo esses contratos e por que que eles estão dobrando, multiplicando de valores, apesar de tudo que já ocorreu na nossa cidade. E eu queria dizer para os senhores que é muito difícil para mim que ajudei a eleger esse prefeito, que fui para televisão no segundo turno, porque o prefeito prometeu que ia reduzir custo, prometeu que ia reduzir cargo de confiança, o prefeito descumpriu a palavra comigo, o prefeito descobriu a palavra dele com a população, é por isso que eu estou indignado. O prefeito já queria, desde o primeiro ano de mandato, que alterasse aqui a questão dos requerimentos para que essa casa voltasse a ter que aprovar requerimento, como acontecia no passado de se rejeitar 300 requerimentos. dali para frente, senhor presidente, senhores vereadores, começou o meu desentendimento com esse governo e infelizmente não acabou mais e eu tenho responsabilidade nisso e vou cobrar mais do que os vereadores da oposição, porque nesse caso, infelizmente, eu ajudei a eleger esse prefeito. Obrigado, vereador doutor Arthur Orsi, vereador Jorge da Farmácia, informar o próximo vereador inscrito. Senhor presidente, o professor Alberto, professor Alberto do Partido da República, vossa excelência, tem até cinco minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite a todos. Senhor presidente, há menos, há seis meses atrás, acho que para ser mais exato, sete meses atrás, nós discutimos sobre as emendas no nosso orçamento e a maioria das emendas foram rejeitadas, exceto duas. Uma era da própria casa, do vereador Arthur Orsi, sinalizando ou reservando verba para a Bolsa Cresce e a outra pedindo para que a Secretaria da Educação reservasse um milhão e meio para a reabertura da Escola de Música. E o ano todo, aliás, desde quando a Escola de Música foi fechada nessa cidade, já no outro mandato, um outro governo, houve o primeiro problema ainda na época do governo Hélio, depois no governo Pedro, eu tenho utilizado essa tribuna, lutado para que a Escola de Música ao Semaneco voltasse a funcionar na cidade de Campinas. E como as coisas parecem que não estavam andando, eu trouxe para essa casa, apresentei a criação de uma comissão especial de estudos para analisar o que estava acontecendo com essa bendita escola que não consegue funcionar, não consegue reabrir. Então, uma vez que há demanda, muitas pessoas querem estudar música e a escola parada, com as portas fechadas, com o patrimônio parado. Então, nós fizemos algumas reuniões, foi eleita essa comissão, nós fizemos algumas discussões nessa casa e fomos acolhidos pela Secretaria da Educação e em conjunto e com o apoio de toda, todos os vereadores dessa casa, foi a única emenda aprovada no orçamento de 2014, a única, reservando um milhão e meio para a abertura da escola de música. Muito bem, nós estamos agora no mês de maio, portanto, já estamos no quinto mês e eu liguei na última sexta-feira para a Secretaria da Educação para saber que pé que estava a nossa escola de música, o Semaneco. E as informações que obtive, que quero compartilhar com os senhores vereadores, é que foi feito, então, todo o processo para escolher uma instituição, uma entidade que tivesse expertise musical, que pudesse responder a todos os requisitos apresentados e que a Unicamp venceu, então, para esse acordo. portanto, pelo que eu pude entender, nós teremos logo agora, no início do próximo semestre, a reabertura da escola de música. Eu realmente espero que isso venha a acontecer, a gente sabe que há uma morosidade para escolher qual a instituição que pudesse fazer essa parceria com a municipalidade, mas eu espero que não há mais prazo limite senão agora, no próximo, no início do próximo semestre, não é possível que não vai dar ainda para ser no próximo semestre nós temos essa escola em funcionamento, porque agora foram criadas todas as condições para que essa escola venha a funcionar, para que você que tem um filho, você que tem algum amigo, alguém conhecido que estava desenvolvendo atividades musicais, possa retomar os seus estudos depois de uma perda enorme, porque já são quase dois anos e meio que a escola está parada, é lamentável o que aconteceu na cidade, mas está parada desde outras administrações e, sinceramente, eu espero que nós tenhamos essa escola aberta para esse próximo semestre, porque não há mais como esperar, não dá mais para dilatar o tempo, até porque agora a verba para que essa escola seja efetivamente aberta e materializada. São essas minhas considerações iniciais, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador, professor Alberto, vereador Jorge da Farmácia, o próximo vereador. Sr. Presidente, o vereador Carlinhos Camelô, do PT. Carlinhos Camelô, tem a tribuna por até cinco minutos. Boa noite, Sr. Presidente, boa noite, vereadores, público presente, TV Câmara. Venho aqui hoje agradecer que ontem eu tive um evento aí no plenarinho de organização com as pessoas deficientes e mobilidade reduzida do PT Campinas e macro região. tivemos aqui ontem a presença do secretário de pessoa deficiente e mobilidade reduzida, Tuca Munhoz, da Secretaria de São Paulo, o vereador de Americana Celso Lope, assessora do deputado Carlos Néder, representante também do deputado Gerson Pittencourt e assessora do vereador custódio do PT. E também dando uma deixa aqui com o vereador Paulo Búfalo que esteve falando dos acidentes na construção do trabalho, como montei no começo, quando começou aquelas mortes lá no aeroporto de Viracopos, montamos uma comissão de estudo em acidente do trabalho, onde essa comissão foi, fizemos delegações ao aeroporto, não podemos entrar na primeira vez, na segunda vez conseguimos, mas hoje o que a gente precisa, fechei a comissão, tiramos três projetos de lei dela, uma dela que aprova uma resolução para também a comissão do meio ambiente poder também efetuar nessa construção. E também um projeto de lei que a gente muda, o inciso da lei, onde atribui o executivo também a ter esse poder, porque hoje o Ministério Público do Trabalho, os promotores, eles têm certas dificuldades para estar fiscalizando essas obras, todas essas obras. E como disse aqui anteriormente, tem muito interesse. Hoje, essas grandes obras hoje de Campinas e da região aqui, essas obras, elas têm prazo para ser entregue, as grandes obras, elas têm prazo para ser entregue. E quando a pessoa vai lá e multa essas obras para o serviço, eles preferem pagar a multa deles ali do que parar a obra. Então, fica cada vez mais difícil. Enquanto isso, os trabalhadores vão morrendo. Os trabalhadores estão morrendo. Então, mudando de assunto aqui também, eu queria aqui deixar aqui para o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que está aqui hoje presente, nós temos um problema que toda a população de Campinas delega a esses vereadores que estão nessa casa aqui, pede para a gente fazer requerimento para estar fazendo o serviço que sempre vem aqui nos gabinetes dos vereadores, mas a gente tem uma grande dificuldade com a ENDEC. A ENDEC faz um ano e cinco meses que eu estou nessa casa aqui, se vocês verem até hoje, todos os protocolos que a gente manda para lá, tudo o que a gente pede para a ENDEC até hoje, eu não sei os outros vereadores aí, mas até hoje não fui atendido e somos cobrados da população, a população votou, a população quer que seja feita, a ENDEC não tem tinta, a ENDEC não consegue fazer isso, a ENDEC não consegue fazer aquilo, não consegue pintar uma faixa, então, se nós não pedimos para a ENDEC, vamos pedir para quem? Então, fica difícil. Aí, a população vem e cobra os vereadores, como sou cobrado, mas o órgão responsável lá é a ENDEC, gente, então, gostaria que o público presente que está ouvindo aí, entendeu, fazer meu papel aqui que é a cobrança, gostaria que a ENDEC desse mais atenção, não é atenção para os vereadores, é atenção para a população, é atenção para o povo lá fora que quer atenção, então, eu gostaria de deixar aqui minhas considerações, obrigado. Senhor, segundo o secretário a DOC, vereador Jorge da Farmácia, para informar o próximo vereador inscrito, por favor. Senhor presidente, o vereador Carlão do PT. O vereador Carlão do PT tem a tribuna por até cinco minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Anilson João, público presente, o que me traz aqui hoje é parabenizar o nosso Congresso Nacional e o Senado por uma excelente votação ontem, no dia de ontem, aprovando a cota de 20% de negros e negras para o serviço, nos concursos públicos federais. Essa lei, ela é uma lei extremamente importante para a nossa comunidade, para que ajude a reparar, como eu já disse aqui por diversas vezes que tive nessa tribuna, reparar a diferença e o fosso que existe na sociedade brasileira da exclusão e do escravismo que esse país viveu. Então, nós ficamos muito felizes com a aprovação desse projeto, que hoje já passa a ser uma realidade nos concursos públicos federais, também já foi aprovado aqui no Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa e nós queremos encaminhar essa aprovação aqui também no município de Campinas, para que os concursos públicos da Câmara e da Prefeitura também possam ter essa cota de 20% para os trabalhadores e trabalhadoras negros e negras ingressarem ao serviço público. Nós protocolamos esse projeto de lei aqui nessa casa e ele foi contestado por vício de iniciativa. Então, nós estamos encaminhando ao Poder Executivo, ao Prefeito Municipal, uma minuta, nos propondo, junto com o movimento, a fazer com que Campinas também cumpra a sua parte, principalmente por ser a última cidade do mundo a abolir a escravidão. Então, a dívida de Campinas com os negros e negras é muito maior do que todas as cidades do mundo. Então, nós entendemos que vai ser importante a gente reenterar, então, a gente está se comprometendo em retirar esse projeto de lei aqui dessa casa e encaminhar para o município, porque é uma forma importante da gente reparar os danos causados nos mais de 500 anos de escravidão que esse país sofreu. Nós já tivemos conquista importante com a presidente Dilma, com as cotas no Serviço Público Federal aprovado ontem, mas, fundamentalmente, já nas universidades públicas federais, nos institutos técnicos, a criação do Estatuto da Comunidade Negra fez com que várias políticas pudessem fazer essa política de inclusão, contemplando essa comunidade e diminuindo essa distância. Então, a gente vai pedir todo o apoio desta casa para que essa iniciativa também possa fazer de Campinas uma pioneira para ajudar a diminuir a distância daqueles que, por muitos anos, ajudaram a construir essa cidade, ajudaram a construir esse país e ficaram fora dos serviços com maior qualidade técnica no país e na cidade de Campinas. Eu queria também aproveitar o momento para chamar a atenção que, já a partir de amanhã, vários servidores públicos da saúde vão estar fazendo manifestação na porta de vários centros de saúde e da prefeitura. E eles vão fazer reivindicação para que a sua qualidade de trabalho melhore, porque hoje a maioria dos trabalhadores do serviço de saúde tem sofrido com a pressão popular, tem tido agressão no centro de saúde contra médicos, contra funcionários públicos, porque a péssima condição de trabalho que esses trabalhadores estão encontrando no seu centro de saúde, no seu local de trabalho, tem levado a uma insegurança muito grande. Então, os trabalhadores da saúde estão convidando a população para uma manifestação na porta da prefeitura, na porta do centro de saúde, para chamar a atenção do executivo e da sociedade campineira da necessidade da gente responsabilizar aqueles que não cuidam bem da saúde da população campineira e, consequentemente, deixam os trabalhadores sofrendo com a pressão da população, sendo agredido muitas vezes. Então, a partir de amanhã, em vários centros de saúde, no São José, no Campo Grande e, na sexta-feira, na porta da prefeitura, há uma promessa de uma grande mobilização para que a gente melhore a qualidade dos trabalhadores da saúde aqui da cidade de Campinas. senhor segundo secretário Jorge da Farmácia, para informar o próximo vereador inscrito. Senhor presidente, o vereador Marcos Bernadelli. O vereador Marcos Bernadelli tem a tribuna por até cinco minutos. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Jorge da Farmácia. Como próximo inscrito, gostaria de ceder meu tempo ao nobre vereador Marcos Bernadelli. O vereador Marcos Bernadelli, então, tem os cinco minutos dele, mais os cinco minutos que a vossa excelência cedeu. tem a palavra, vereador. Senhor presidente, Arthur Orsi, senhores e senhora vereadora, deusa do São João, público presente, público que nos vislumbra à audiência. Senhor presidente, quero inicialmente fazer coro à manifestação do vereador Carlão do PT no que diz respeito à aprovação pela Câmara Federal da cota dos 20% destinado aos negros e negras quanto ao concurso público ou ocupar os cargos em concurso público federal. Faço aqui um compromisso que se tivermos duas assinaturas nessa indicação, vereador, uma será de vossa excelência e a outra é desse que vos fala. Estaremos, sim, ultrapassando esta questão do vício de iniciativa, porque se reconhecida no contexto federal, no contexto estadual, com toda certeza a nossa indicação será aceita e será o suporte, o alicerce para um projeto de lei de iniciativa aí sim do Executivo Municipal. Faço uso também dessa tribuna, senhor presidente, porque na sessão passada aqui fiz algumas referências a respeito da decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teóris Zavascki. Na oportunidade, todos que militam no mundo jurídico ficaram boquiabertos em virtude da extensão da medida liminar concedida, aonde não só beneficiava uma única pessoa vinculada a todos os problemas relacionados aos escândalos da Petrobras, junto com o doleiro Alberto Rousseff e também junto aos partidos políticos, que era e é o senhor Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. Achava estranho que numa canetada, talvez no apagar das luzes ou no amanhecer daquele dia, sem examinar os autos que tramitam e tramitavam pela Justiça Federal de Londrina, aquele ministro ou este ministro, o vereador professor Ronaldo, defere essa liminar colocando este senhor em liberdade. Naquele momento nós não sabíamos a extensão e quem é que tinha sido o autor do requerimento? Porque se o ministro avoca o direito de suspender todas as tramitações, determina a suspensão de todas as diligências, suspende também todas as prisões realizadas, no mínimo tinha ele sob a sua vara uma cópia integral desse processo. E aquela noite se passou e na manhã de ontem, vereador Jorge da Farmácia, vem a máxima que eu costumo dizer aqui nessa casa, que a dádiva de mudar de opinião só foi dada ao ser humano. porque o animal irracional, quando ele parte com o destino e situação definida, o confronto com qualquer outro é inevitável. Mas, lamentavelmente, quando começamos a examinar as informações que chegavam da imprensa, até mesmo junto ao site do Supremo, vislumbramos que nenhum, nenhum dos três deputados federais que, porventura, estivessem sendo investigados junto à Operação Lava Jato, nenhum deles foi o autor do pedido. Nenhum deles. E, por coincidência, temos lá o André Vargas, sendo objeto, talvez, de uma investigação ou mencionado na operação, que é do PT ou era do PT. Temos o Luiz Argolo, que é do Solidariedade, e temos o Cândido Vacareza, que também é do PT. Nenhum desses deputados, absolutamente nenhum deles, nem os seus advogados, peticionou esta reclamação junto ao Supremo para ver os autos serem encaminhados àquela corte em virtude do foro privilegiado. E, para nossa surpresa, o requerimento é do advogado do próprio diretor da Preto Brás, do senhor Paulo Roberto Costa. O que que nos move a pensar? O porquê só esse senhor está gozando de uma liberdade que aqueles que militam, principalmente na área criminal, ficam abismados. Esse senhor foi preso, a sua prisão preventiva foi decretada porque ele estava destruindo as provas do processo. Para a apuração do ilícito ou para a tramitação de um processo crime, isso é muito ou tão qual danoso como a própria prática do crime. e, lamentavelmente, o desembargador ministro Teori Zavascki o coloca na rua. Vereador Arthur Orsi, todas as leituras que realizei até a tarde de hoje dão conta que o segredo desse despacho, o segredo desse deferimento talvez morra com ele. não é crível que depois de uma recomendação do juiz de primeiro grau de Londrina indagando, coloca os todos para fora, senhor ministro, venha a ele dizer que para não tomar decisões apressadas, mantinha a prisão de todos os outros. vereador Jorge, essa situação hoje já é motivo de chacota no judiciário do país inteiro. Porque se não tivesse ele condições de analisar a reclamação, que não o fizesse. agora, se tivesse ele a intenção de colocar todos à rua, medidas outras existiam. Mas o pior foi a emenda que o soneto, porque ele revoga a revogação, mas deixa o diretor da Petrobras, o senhor Paulo Roberto Costa, livre e solto. Ah, ele entregou o passaporte. nós sabemos o que acontece com quem entrega passaporte para a turma do PT. Foi pego um lá na Itália, com o passaporte fraudulento e forjado do irmão falecido há mais de 30 anos. Então, vereador Arthur Orsi, eu não tenho nenhuma dúvida. Não quero aqui, sim, vereador Jorge Sinader, ser o juízo ou fazer juízo e ser o juízo do despacho desse ministro. Mas o certo seria que ele também reconsiderasse a reconsideração que fez e determinasse o recolhimento e voltasse para o cárcere o senhor Paulo Roberto Costa. Porque este senhor, aí sim, pela prisão preventiva decretada, ele destruiu provas processuais. É tão perigoso ou mais ainda do que aqueles que cometem o crime. É tal qual o receptador. malandro, não tem coragem de fazer o furto ou cometer o roubo, espera aguardando o resultado para poder se apropriar ou adquirir a res. Esse senhor deveria voltar para o cárcere. Penso eu que no julgamento do plenário, naquela corte maior, essa decisão vai ser refeita e com certeza ele vai aguardar o julgamento, mesmo tramitando, seja qual for a fase ou análise no lugar que a ele é destinado. Não esqueçamos, eles manipularam 10 bilhões de reais. Algumas mazelas, com certeza, que passamos hoje. Questão da saúde, questão da educação e muitas outras. talvez tenha derivado dessa brincadeira, entre aspas, de mau gosto que esse senhor participou. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Júlio Marcos Bernardelli. Pois não, vereador Zé Carlos, tem a palavra pela ordem, líder de solidariedade. Como líder de solidariedade, eu peço tempo de liderança e indico o novo vereador Tico Cota para fazer. Pois não, vereador, deferido, vossa excelência, a bancada do SDD tem o tempo por até 10 minutos, vereador Tico Costa. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite, todos que nos acompanham pela TV Câmara. Subo a essa tribuna na noite de hoje para a título de esclarecimento e falar um pouco do nosso mandato e falar um pouco sobre a INDEC, porque depois de um ano e cinco meses eu me sinto na obrigação de subir aqui e dar uma justificativa para os munícipes e para os eleitores que me colocaram aqui nessa casa pois, como eu disse, nesses um ano e cinco meses são vários pedidos para a INDEC. Eu trouxe aqui até para não errar, são 43 pedidos à INDEC e nenhum deles atendido. A gente precisa subir aqui e falar o que está acontecendo, porque senão parece que o vereador só faz que indica, faz que cobra, mas não cobra. na noite de hoje eu subo aqui com indignação para dizer o que está faltando para a INDEC andar e atender os pedidos dos vereadores dessa casa. A justificativa de não ter tinta é uma das mais corriqueiras quando a gente liga lá para cobrar, para fazer uma cobrança da indicação. agora, é de se estranhar muitas vezes, vereador Sidão, que uma mesma indicação posterior à sua, posterior à que o vereador fez, ela é atendida e aparece tinta. Não sei de onde que aparece, mas a tinta aparece. Então, aqui eu tenho vários pedidos, pedidos... A parte, vereador. Sim, vereador, eu já te dou a parte. E olha que a gente filtra muito, porque tem coisas que, às vezes, o munícipe acha que é possível, a gente já sabe que não é e acaba explicando, mas aqui são pedidos de lombada, sinalização de solo dos mais variados bairros e a justificativa, muitas vezes, quando não é tinta, dizer que não houve nenhum acidente naquele local. mas será que vamos esperar, ter que esperar toda vez um acidente acontecer para que os pedidos dos vereadores dessa casa... E lembrando que quando a população procura o vereador é porque ela já procurou todo quanto é a instância. Então, vem no nosso trabalho aqui uma forma de chegar mais rápido até a solução do problema. Pois não, vereador Zé Carlos. Ah, vereador, eu acho que essa Câmara aqui, ela sempre foi renegada ainda é que todos, todos os secretários que passaram por lá não respeitam a Câmara de Vereadores de Campinas. Todos, desde a época do Bittencourt, que a gente é mal recebido, as indicações, eles não estão nem aí com aquilo que a gente faz, com esses vereadores fazem, eles não sabem, talvez eles não saibam, o prefeito está, deveria comunicar ao secretário de transporte que essa casa foi eleita pelo povo que nem o prefeito foi. Entendeu? E que tem que ser respeitada como tal, e que tem que atender as reivindicações, nós não fazemos reivindicação para nós, nós fazemos reivindicação daquilo que o povo nos questiona e nos faz. O senhor acredita que até tinta, eu arrumei tinta e as tintas sumiram. Entendeu? Nós fizemos, foi feito um abastinado no São Quirino para mudança de mão de uma rua, mudar a mão de outra rua e não mudar a mão daquela rua que foi proposta na indicação, então isso é um absurdo. Esse é o tratamento que é dado para essa casa por todos os secretários que passam pela INDEC. Eu acho que a INDEC deveria ser extinta, com todo o respeito que eu tenho pela maioria dos funcionários, 99% dos funcionários lá, mas tem alguns funcionários que não respeitam e não atendem às reivindicações dos vereadores. Então eu acho que se um dia eu for prefeito de Campinas, eu extingo a INDEC. Obrigado, vereador, pela parte. O senhor me cede uma parte, vereador? Sim, vereador Cidão. Eu quero endossar vossas palavras, porque eu tenho aí, pelo menos aí, eu acho que umas 60 indicações, inclusive já fiz reuniões, eu já fiz reuniões com o diretor, já cobrei, sinalização de solo, é lombada, e principalmente placa de pare, sinalização de pare, onde nós já tivemos acidentes, no Santo Eudóxia, no Carlos Lourenço, tivemos um acidente grave lá que um jovem perdeu até a perna de moto, e a sinalização, a sinalização, uma via não sinalizada é de uma gravidade, de uma gravidade, de uma gravidade gigantesca. É a mesma coisa que você ter um, dar um, uma metralhadora, né, na mão aí de um macaco. Da gravidade que é uma via não sinalizada. Da gravidade que é. Porque causa acidente, as pessoas estão morrendo, né, então a sinalização das nossas vias é para salvar vida e proteger vida. É isso. Mais nada. obrigado pela parte, vereador Cidão. Até que gostaria de compartilhar com os colegas, nós montamos um gabinete itinerante há 15 dias e tinha uma indicação nossa aqui de sinalização de solo no Jardim Esmeraldina. E colocamos o gabinete até perto dessa indicação, e foi motivo de chacota lá. Falei, vereador, você está montando um gabinete aqui para pegar a indicação e não resolveu nem o problema anterior. Então, essa minha fala é para explicar para a população que nós estamos aqui atuando e fazendo o nosso papel. Mas, infelizmente, a Indec está deixando muito a desejar. Depois, novo vereador, Paulo Lúcio. Uma parte, novo vereador. Novo vereador, eu, colaborando com a expectativa de vossa excelência, ontem eu fui recebido pelo presidente da Indec. Conseguiu, vereador? Então, e mesmo sendo da oposição, gostaria de relatar que, pelo menos na acolhida das demandas, ele foi muito cuidadoso em ouvir os moradores, inclusive, que nos acompanharam, moradores aqui da região sul. Mas, quero também deixar aqui essa expectativa, porque uma primeira iniciativa é receber, é acolher, e a outra é fazer acontecer aquilo que nós levamos. E, confesso assim, há muita demanda da cidade, assim como a vossa excelência já relatou, no que diz respeito a sinalizações, há questões relativas ao próprio transporte dos ônibus na cidade, e deslocamento, enfim. Então, nós esperamos que, assim como vossa excelência, a base nessa casa, nós possamos ver as nossas demandas, as demandas que nós levamos lá junto com a população, resolvida aí pela Indec. Queria lembrar, vereador, que essa questão que eu citei aqui do Jardim Esmeraldina, nós estivemos junto com a população, com os técnicos, isso há seis meses atrás, fizeram lá um projeto técnico para poder sinalizar a rua, e, infelizmente, até o dia de hoje não aconteceu nada. Vereador, uma parte. Por favor, vereador. Queria lembrar aqui, vereador, que, independente de quem quer que seja o presidente da Indec, no atual momento ou que foram anteriores, a Indec, na verdade, os seus servidores, eles passam por um processo de desmotivação muito grande. Os próprios funcionários da Indec hoje, eu estive conversando com vários lá, vereador, eles não estão motivados a fazer o trabalho da forma que Campinas merece. Isso eu ouvi da boca de muitos funcionários lá. Então, eu acho que nós precisamos, nós vereadores também aqui, nós precisamos trabalhar aqui um pouco mais para aqueles funcionários. Os amarelinhos, esses que andam de moto aqui na cidade, eles reclamam que eles gostariam de receber um adicional de penosidade maior, até para eles, para eles poderem fazer esse trabalho acontento, vereador. E eles dizem o quê? Que a guarda municipal tem um adicional bem maior do que o deles. E eles sofrem, talvez, até risco maiores do que os guardas municipais, porque os guardas andam armados e eles não. Então, os amarelinhos aqui dessa cidade, eles andam com medo, eles pilotam com medo, vereador. Então, assim, independente da crítica que nós devemos fazer aqui, e eu até, muito embora eu seja da base do governo, e eu faço coro ao seu posicionamento aqui, eu já vou ali para o seu tempo, eu acho que algumas coisas realmente a gente precisa mudar. Eu consegui fazer duas lombadas, aprovar, e eu tenho passado por uma via cruz, que agora não tem placa. Então, eu queria dizer essa é a minha mensagem. Obrigado, vereador. Mas será que essa desmotivação dos funcionários da INDEC que não tem a ver, talvez, com as assessorias que estão alocadas dentro da INDEC? Eu não tenho medo de falar isso aqui, não. Nós temos um partido político, a INDEC está tomada por um partido político, só trocou o secretário, o vereador, e aí desestimula mesmo. Obrigado, senhor presidente, eram essas minhas considerações. Obrigado. senhor segundo secretário, para informar o próximo vereador inscrito, por favor. Senhor presidente, o vereador Gilberto Vermelho, vereador Gilberto Vermelho, líder do PSDB. Vossa Excelência, tem a tribuna, vereador, por até cinco minutos. Senhor presidente, vereadora Turóis, quero cumprimentar todos os nobres vereadores, vereadora Neuza de São João, todos os senhores, senhoras, todos que nos acompanham pela TV Câmara neste momento. Senhor presidente, eu tenho notado que políticas públicas têm que ser trabalhadas em função da população. E eu tive essa semana uma conversa muito importante com o secretário doutor Santoro, secretário de urbanismo. Por quê? Porque chega muitas demandas aqui nos nossos gabinetes, vereador Neuza de São João, de cidadãos campineiros, comerciantes, empresários, de pessoas que vêm até nós para tentar resolver algum tipo de situação envolvendo a sua casa, seu comércio, a sua indústria. E muitas dessas vezes essas pessoas vêm até nós porque elas já se sentem sem condições de resolver a sua situação. E aí a gente depara com várias circunstâncias. Leis que não são ultrapassadas, que não medem a realidade atual da sociedade, da cidade. Leis conforme a lei de 59 que se regulariza o uso e a ocupação de solo que você não se aplica de repente para uma empresa que quer fazer um centro comercial, mas que ela cai no mesmo rigor da lei do empreendimento habitacional. Então, são questões importantes que, conversando com o secretário, nós não podemos esperar o plano diretor de 2016. Nós temos essa transição de dois anos que nós precisamos tomar alguma medida até para que a gente possa dar uma resposta a essas questões que hoje nós enfrentamos de cidadão campineiro que vem procurar os nossos gabinetes. Que a maioria das vezes são questões, vereador Tiago Ferrari, que essa pessoa não conseguiu resolver. Então, daí a importância, o doutor Santoro se prontificou junto com os técnicos da Secretaria de Urbanismo, aprontar um estudo num prazo de 30, 40 dias para verificar como que pode, com a interferência dos técnicos, dele, apresentar um projeto para o prefeito que tenta desburocratizar um pouco essa questão na cidade de Campinas. E é de muita importância porque são empresas que estão aí tentando viabilizar seus projetos, são comerciantes que estão tentando regularizar sua situação. Nós temos algumas coisas na nossa lei de uso e ocupação de solo que realmente precisam ser reparadas. Você pega um exemplo aqui da região do Taquarau, você vai na Lagoa do Taquarau, você sai ali, você quer ir numa padaria, você não acha. Por quê? A lei proíbe, o zoneamento proíbe que tem um comércio, uma padaria ali. Então, é um absurdo. Nós temos, vereadora Neuza de São João, uma empresa ali no satélite Íris, perto da minha casa, que ela produz equipamentos escolares, educacional. essa empresa está a 100 metros da Pirelli, que é a empresa mais poluente que a Pirelli, e a nossa lei não permite que essa empresa limpa, se estabeleça naquele local. Tem 120 funcionários, tudo primeiro emprego. Então, nós precisamos, e isso foi recebido com uma forma positiva do secretário para a gente estar revendo algumas questões que envolvem isso daí. E, por último, senhor presidente, eu quero aqui me solidarizar um pouquinho com o povo da capital do estado de São Paulo, o povo paulista que vem sofrendo muito desde ontem, hoje. Eu quero falar uma coisa para você. Pessoas que estão saindo para trabalhar e não estão tendo condições de voltar para suas casas devido à falta de transporte urbano que se enfrenta à capital. Então, quero aqui desejar que a situação seja resolvida o mais rápido possível e que o povo paulista possa voltar a ter normalidade e poder sair para trabalhar e voltar como é de costume na nossa capital. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Gilberto e líder da bancada do PSDB. Pois não, vereador Cidão Santos? Pois não, vereador Cidão? senhor presidente, gostaria de solicitar o tempo de liderança, senhor presidente. Vossa Excelência quer o tempo de liderança. O próximo inscrito é o vereador Tiago Ferrari. Vossa Excelência quer antes ou depois do vereador Tiago se manifestar? O senhor abre mão. O vereador Tiago Ferrari então tem a tribuna por até cinco minutos, vereador. Muito obrigado, vereador Cidão dos Santos, pela gentileza de ceder o seu tempo de liderança para que nós pudéssemos falar. Gostaria de cumprimentar o presidente, vereador Artur Orsi, todo o público presente, telespectadores. Eu subo na tribuna hoje para falar a respeito de um projeto de lei meu que nós vamos votar hoje que dá competência para a Guarda Municipal poder fiscalizar a perturbação do sossego. Esse projeto de lei vem para complementar um projeto de minha autoria que dispõe sobre a poluição sonora de janeiro de 2011. E uma das coisas que a gente diagnosticou é que um dos problemas de se aplicar essa lei é com relação à fiscalização. Hoje, a fiscalização da perturbação do sossego fica a cargo dos fiscais do DU, da Diretoria de Urbanismo. E aí, o que acontece? A perturbação muitas vezes acontece no período noturno, na madrugada, e os fiscais não estão prontos, aptos a poder fazer a fiscalização. Eles fazem a fiscalização quando há um pré-agendamento. O que acontece com essa lei? A gente delega para a Guarda Municipal poder fazer o uso desse belímetro. e a Guarda Municipal fazendo essa fiscalização, constatando que há realmente uma poluição sonora, constatando que houve o desse belímetro diagnosticou que ultrapassou os limites toleráveis aplicados na nossa lei, da competência até para a Polícia Militar autuar. Que é uma das coisas que a gente verificou na comissão de estudo, que a Polícia Militar muitas vezes ficava restrita, ficava de mãos atadas para poder atuar a questão da poluição sonora, porque não havia nenhum mecanismo formalizando, determinando que havia realmente essa poluição sonora. Embora o barulho fosse ensurdecedor, precisava do desse belímetro para constatar quais eram o grau da poluição. Então, esse projeto nós discutimos junto ao Executivo, discutimos junto com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem interesse porque ela também muitas vezes é provocada, é cobrada para que ela atenda um chamado com relação à perturbação do sossego. Então, peço a vocês, o voto de vocês, acho importante, ressalto para vocês que a poluição sonora é a terceira pior poluição que existe no mundo e ela causa desde problemas psicológicos, problemas para dormir até implicações físicas mais severas como o infarto, a surdez, as síndromes de pânico nas pessoas. Então, é importante que a gente vote essa lei, demonstre a competência, dê essa competência para a Guarda Municipal para que ela possa responder prontamente os anseios da população e daí que a gente vote essa lei também que além de dar essa competência para a Guarda Municipal a gente está operacionalizando, possibilitando que a gente possa aplicar essa lei da perturbação do sossego. Muito se discute aqui sobre a questão da poluição sonora, tem projeto da lei do pancadão, mas de nada adianta ter essas leis, essa lei nossa que foi aprovada por essa casa em 2011 que engloba tudo, tudo, desde carro de som, narrador, até o barulho da construção civil, ela engloba tudo, festa, rave, boate, bar, ela engloba tudo e não é uma lei que não é factível, é uma lei que mostra, dá segurança para o empresário, para o comerciante, investir com tranquilidade no estabelecimento dele, sabendo que ele vai estar agindo de acordo com as normas, porque hoje a gente tem várias normas que expõe sobre isso e essa lei condensou todas essas normas e hoje estamos votando uma lei para poder dar amplos poderes para a guarda municipal e, em consequência, a polícia militar para poder autuar e poder inibir esse tipo de poluição, prejudicando o sossego da nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago Ferrari. Próximo vereador inscrito, vereador Jorge da Farmácia, para informar. Senhor presidente, o vereador Luiz Rossini do PV. Vereador Luiz Carlos Rossini do Partido Verde, tem a palavra, vereador, por até cinco minutos. vai nos atualizar sobre a situação hídrica da região, vereador Rossini. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos de Campinas, vereador Arthur Rossi, sempre atento, atualizado, antenado nas questões de interesse do município, já predisse um pouco do que eu vou tratar nessa tribuna. Realmente, a crise hídrica continua se agravando a cada dia e, apesar do início da utilização do volume morto que está bombeando água para o sistema cantareira e garantindo o nível de abastecimento para São Paulo, capital e grande São Paulo, não tem se mostrado como a solução para resolver o problema e o enfrentamento dessa crise. Matéria do jornal de ontem, do Correio Popular, e aí eu queria fazer uma menção à jornalista Tereza Costa, que tem sido de um profissionalismo, de uma capacidade de cobertura da questão hídrica na nossa cidade e na nossa região, com muita efetividade, buscando informações, colhendo dados, trazendo análise de técnicos, vários órgãos, e na matéria do dia de ontem, ela traz a seguinte matéria, a matéria com o seguinte texto, continua o impasse sobre a vazão do Atibaia. Há uma reivindicação colocada pelo município do município de Campinas, junto ao DAE, no sentido de garantir, no ponto de captação do município de Campinas, o volume mínimo de 5 metros por segundo. Sem o que, a cidade corre o risco de racionamento de água. 95% de toda a água distribuída para a cidade de Campinas é retirada do Atibaia nesse ponto de captação. E para que as bombas de sucção e o sistema possam fazer a adução da água, há necessidade de ter um nível mínimo de, e um volume mínimo de 5 metros cúbicos por segundo de água passando naquele ponto. O DAE chegou a sinalizar com a possibilidade, inclusive no período de estiagem, cumprindo aquilo que está na outorga celebrada em 2004, de que nesse momento de estiagem seria garantido esse volume que é considerado importante para garantir o abastecimento da cidade. Mas, apesar de haver uma solicitação formal da Sanasa, uma solicitação que foi referendada numa reunião chamada pela Agência Nacional de Águas há cerca de 10 dias na cidade de Campinas, o DAEE ainda não se posicionou e há uma discussão interna, técnica, com outros órgãos sobre a possibilidade ou não de atendimento dessa reivindicação. Então, nesse sentido, eu e o vereador André Von Zubem, que também compõe a Comissão de Meio Ambiente da Câmara e tem acompanhado para e passo essa questão, protocolamos uma moção de apelo endereçada à Agência Nacional de Águas, ANA, ao DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, ao consórcio do PCJ e ao Comitê das Bacias do PCJ, à Sabesp, ao Governo do Estado, no sentido de que garantam essa vazão de 5 metros cúbicos por segundo, que segundo estudos técnicos desenvolvidos e contratados, inclusive, pelo DAEE, junto a pesquisadores da USP, garante que isso é possível atender sem comprometer o abastecimento, inclusive, da capital e grande de São Paulo. Portanto, eu peço o apoio dessa Câmara para que essa moção de apelo endereçada a esses órgãos seja aprovada. E queria convidar também os vereadores, a população que nos assiste, na próxima segunda-feira, às 14 horas, na reunião da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, nós convidamos a Sanasa, seu presidente e os técnicos, para apresentar o plano de contingência elaborado por aquela empresa cajuás à necessidade de fazer o racionamento de água. Esse plano de contingência deve prever situações de como Campinas está se organizando, se preparando para, Deus queira que isso não aconteça, mas, se tiver a necessidade, fazer o racionamento de água. Como é que nós vamos abastecer nossas escolas, centros de saúde, hospitais e equipamentos importantes de utilização da população. Então, fica aqui o convite, segunda-feira, às 14 horas, aqui nesse plenário, numa reunião da Comissão de Meio Ambiente da Casa. Muito obrigado, senhor presidente, inclusive, por ter permitido que eu avançasse um pouco no tempo. É um prazer, vereador Rocini, muito obrigado pelas considerações. Senhor segundo secretário, informar próximo vereador inscrito. Senhor presidente, o vereador Paulo Galtério. Vereador Paulo Galtério, do PSB, tem até cinco minutos, vereador. Boa noite, senhores integrantes da mesa dessa Casa, em especial, senhor presidente, nesse momento. Boa noite, aos presentes e boa noite aos cidadãos campineiros que nos acompanham nesse momento. Eu tenho uma característica minha como vereador aqui, e acho que cada vereador tem uma característica. Um gosta de falar mal de um partido, outro gosta de falar mal de outro partido, cada um tem a sua característica. Eu sou um vereador aqui que me preocupo com os problemas da cidade, vereador Jorge, em especial. Então, quando eu vejo um probleminha, por mínimo que seja que a nossa população de Campinas esteja sendo incomodada, eu me preocupo e eu tento dar uma solução para aquilo. E, um determinado dia, vereador Snyder, um conhecido meu que, inclusive, votou em mim para vereador, falou, Paulo, eu não consigo entender uma coisa. Falei, pode falar, Roberto. Olha, lá no cemitério Nossa Senhora da Conceição, mais conhecido como Cemitério dos Amarais. Como é que pode as famílias que vão ver lá os seus mortos, lá no cemitério, não ter um lugar para fazer um café, não ter um espaço para que possa acomodar as pessoas que vão à noite? E eu falei, Roberto, mas assim está a coisa lá mesmo? Ele falou, Paulo, olha, o meu pai, infelizmente, faleceu e eu fiquei nessa situação. Nós, os familiares, à noite, lá no cemitério, todos zelando o corpo, todos tristes e sem possibilidade de tomar um café sem nada. Então, vereador, eu acho que essas coisinhas, por mínimas que sejam, eu acho que nós temos que levantar isso para a administração tomar uma providência. É uma sugestão de como melhorar a vida dos cidadãos campineiros. E hoje, eu estive lá hoje no cemitério de Amarais e realmente, vereador, eu pude constatar que deve ter seis ou oito espaços para velar pessoas e a gente sabe que o cemitério dos Amarais aqui em Campinas é onde são sepultadas as pessoas mais humildes. E hoje mesmo, eu falei com o presidente da CETEC e eu falei, eu tenho um pouco mais de liberdade com ele, ele falou, Kiko, nós precisamos dar uma, nós precisamos dar um jeito lá no cemitério. Ele falou, por quê? Paulo, como é que a gente deixa essas famílias que ficam lá a noite inteirinha sem nada que comer, sem uma bebida, sem nada, sem o espaço, sem o local? E ele, pelo menos, se mostrou ao ouvir essa demanda que eu coloquei e falei, Paulo, eu vou fazer o seguinte, eu já estou com alguns projetos lá nos cemitérios Amarais e eu vou tentar colocar essa questão da gente ter um espaço para as famílias. e a gente fica triste, vereador, se não sabe por quê, às vezes a gente tem como resposta assim, lá no cemitério dos Amarais tem uma lanchonete, mas a lanchonete, em primeiro lugar, ela não abre à noite. a lanchonete, quando dá seis ou sete horas ou oito, não sei, a lanchonete fecha. A gente sabe também que o povo mais humilde, às vezes, não tem o necessário para poder comprar lá um café ou para tomar um refrigerante, alguma coisa, e às vezes as pessoas até podem trazer de casa, mas não tem espaço. E nós temos que pensar nas pessoas mais humildes. Não é a lanchonete, eu sempre digo assim, o Estado não é feito para dar lucro, vereador Rocine. O Estado tem objetivo social. O Estado tem que ter o seu potencial de investimento pensando no bem-estar do cidadão, vereador Cidão. Não podemos ter um Estado nessa cidade aqui, econômico, precisamos ter um Estado que supra a necessidade do cidadão. porque senão nós vamos fazer economia que nem os outros. Para deixar para quem? De repente a Sanasa, eu brinco assim, a Sanasa não é uma empresa para dar lucro. O lucro da Sanasa é 100% de esgoto, 100% de água. Isso é o lucro da Sanasa. O lucro dela não é sobrar 5, 10, 20, 50 milhões. E eu acho que com a CETEC é a mesma coisa. Eu acho que nós temos que pensar não em dar lucro para a lanchonete que está lá. Temos que pensar em servir os mais humildes. e dizendo isso eu faço até como sugestão para a administração que a gente possa relevar esse pedido lá do Roberto que teve esse problema com o pai dele e que hoje eu realmente constatei que falta um local adequado para as famílias que velam os seus defuntos poderem passar a noite lá. Eles já sofrem, vereador, com medo de ser invadido o local. O local já tem alguns problemas de criminalidade. E além desse problema eles falam Paulo, além do medo que a gente passa aqui à noite a gente não tem um local digno para a gente poder fazer qualquer coisa aqui. Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Paulo Galtério. Senhor secretário, próximo vereador inscrito. Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereador inscrito, declaro encerrada a primeira parte da reunião com o intervalo regimental de 15 minutos. Estamos no intervalo da 30ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Eu vou falar agora com o vereador Vinícius Grat, que tem um projeto na pauta. A iniciativa do vereador autoriza a construção de espaços para banheiros e cozinhas nos pontos de táxi da cidade. É isso mesmo, vereador. Como que vai funcionar a construção desse espaço na prática e os custos por conta de quem será? Com certeza. Boa noite a todos os espectadores da TV Câmara. Nós apresentamos esse projeto porque é uma demanda que veio trazida pelos taxistas da nossa cidade que fazem um trabalho magnânimo na área social do transporte da nossa cidade e vem no sentido de colaborar para regularizar, regulamentar aqueles espaços que já possuem essas estruturas de banheiro e cozinha para aqueles pontos de táxi já estabelecidos nas áreas públicas da cidade. E aqueles espaços que quiserem ser ampliados com essas estruturas eles terão o benefício dessa lei porque a lei irá autorizá-los. Mas os custos tudo isso ficará por parte daqueles taxistas que estarão exercendo as suas atividades naqueles locais. Agora existem alguns pontos em locais críticos da cidade como por exemplo pontos de táxi na Avenida Francisco Glicério. A TV Câmara foi até esses taxistas ouvir a opinião da maioria foi que sim é necessário hoje ter um espaço mas esses pontos que tem pouco espaço como fica a construção disso? Precisaria adaptar caso a caso existem algumas praças públicas que conseguem adaptar os espaços menores e esses espaços precisam ser estudados para que haja essa condição dessa demanda dos taxistas serem atendidos para que eles não precisem ficar utilizando essas estruturas de comércio e casas da vizinhança dos pontos nos quais eles trabalham. Tá ótimo, vereador. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Eu vou falar agora com o vereador Tiago Ferrari que também tem um projeto na pauta de hoje. O vereador tem uma lei de 2011 que trata da questão da poluição sonora na cidade de Campinas. Antes a fiscalização que era por conta do departamento de urbanismo da cidade agora com essa alteração fica por conta da guarda municipal. Boa noite, vereador. Nós conversamos hoje com o secretário TV Câmara foi até a Secretaria de Segurança Pública conversou com o secretário e ele disse então da importância que tem a guarda municipal assumir essa parte da fiscalização. É isso mesmo? Exatamente. O que nós vemos é o seguinte. Primeiro houve uma comissão de estudo em 2011 onde nós em 2010 que acarretou em 2011 a promulgação de uma lei sobre a poluição sonora. Ela engloba tudo. E uma das falhas que a gente viu era sobre a operacionalização dessa lei. O que acontecia? Ela ficava a cargo dos fiscais do DU. E esses fiscais não trabalham à noite. E muitas vezes as demandas maioria das vezes 90% da demanda da poluição sonora é na noite na madrugada. E aí o que a gente viu? Em conjunto com a guarda municipal que é muito acionada também e a polícia militar a gente viu que se dessemos competência para a guarda municipal nós estaríamos fazendo duas coisas positivas. Primeiro fortalecendo a guarda municipal dando essa responsabilidade para que ela pudesse responder esses anseios da população. E segundo dar o poder de fiscalização para a população ter a resposta que ela quer. Então a gente vê que a poluição sonora como eu acabei de dizer é a segunda a terceira pior poluição existente no mundo. Ela causa infarto síndrome de de como é que é? Esqueci o nome de a pessoa ficar então várias síndromes então é importante que a gente possa aprovar essa lei e pôr em prática que isso vai ser um benefício tanto para a guarda municipal quanto para a própria população que é o principal. A gente quer uma resposta dar respostas para a população. Agora muitas leis são feitas na cidade na vereadora e nem sempre é possível que haja a fiscalização e no caso dessa lei a fiscalização é o mais importante. O secretário afirmou também que não só a guarda municipal vai ter essa autonomia como também vai evitar problemas futuros de violência de discussão entre vizinhos uma vez que é acionada para fazer o controle do barulho ela evita até confusões e violência na cidade de Campinas a intenção do projeto também é essa? Rafa, o projeto de projeção sonora nasceu em decorrência de uma demanda que existia em Barão Geraldo onde a população sempre teve um conflito muito grande de vizinhança principalmente com relação às repúblicas e quando eu assumi a cadeira aqui na Câmara um dos compromissos que eu tinha com a população de Barão Geraldo era fazer essa discussão levar essa discussão e trazer algum instrumento que desse amparo e surgiu esse projeto de lei mas ele surgiu de uma comissão especial de estudo e para minha surpresa a poluição sonora está presente nos quatro cantos de Campinas em todos os lugares a polícia militar que nós ouvimos também chegou a demonstrar que um dos piores problemas na questão de logística dela era a questão da perturbação do sossego com os pancadões com os carros de som que essa lei está disciplinando então é importante a gente dar essa resposta para a população desde o Campo Grande Ouro Verde Aparecidinha Sousas Barão Geraldo Joaquim Egídio todo centro todo mundo sofre com esse problema e agora com essa lei a gente vai dar uma resposta para que ela tenha eficiência e efetividade E na prática vereador como vai funcionar a pessoa que estiver incomodada com o excesso de barulho seja de som seja de pirotecnia ela vai poder ligar num número de denúncia da guarda municipal e imediatamente a guarda será acionada para fazer essa fiscalização ou autuação Exatamente Inclusive a gente sabe que tem uma demanda muito grande pela 190 da Polícia Militar e a Polícia Militar ela também deu como também sugestão para que a guarda tivesse essa atribuição porque ela se comunicando com a guarda ela avisa dessa reclamação então a gente vai ter o número da guarda municipal e da Polícia Militar a população vai poder utilizar esses dois números e aí a guarda municipal sendo chamada sendo provocada ela vai lá no lugar que está tendo a poluição vai fazer a ferição com o decibelímetro e constatada ela vai poder agir e a Polícia Militar vai poder agir Teve casos de uma rave que foi dentro numa região de Barão Geraldo numa área residencial de Barão Geraldo em que a Polícia Militar recebeu dezenas de chamadas centenas de chamadas durante a madrugada e ela não podia agir porque ela não tinha comprovação formal dessa poluição sonora apesar da poluição sonora estar extrapolando ela precisava documentalmente do decibelímetro demonstrando isso e essa situação não vai acontecer mais com essa aprovada essa lei Obrigada, vereador Muito obrigado, Rafa e obrigado ao público Eu vou falar agora com o vereador que também tem um projeto na pauta de hoje por falta de vistorias periódicas dois funcionários da construção do Shopping Guatemi faleceram na noite de segunda-feira por conta de um desmoronamento e baseado em situações como essa, né vereador o vereador tem um projeto na pauta de hoje que obriga os condomínios comerciais e residenciais a terem uma brigada de incêndio e uma equipe que faça essa vistoria né vereador a ideia é essa? Essa é a ideia nós sabemos que a dificuldade e as lutas e as tragédias tem sido muito grande no nosso país nós acompanhamos agora agora no ABC aquela academia você vê aquela tragédia muito triste que não somente a academia eu vi as vizinhas reclamando os vizinhos reclamando por causa que estava um cheiro muito grande de gás e ninguém tinha tomado providência isso é muito triste é lamentável e com isso sofre todo mundo não somente a academia aquela destruição como também as casas residências que estavam do lado e não só pensando nisso pensando também no proprietário o equilino então a gente pede um agente de combate ao incêndio no condomínio nas grandes empresas indústrias para a proteção e para o bem do povo a segurança nós temos que ter isso obrigado agora o vereador o projeto está hoje em primeira discussão segue então para a segunda discussão no prazo de uns 15 dias mais 15 para o prefeito sancionar então podemos dizer que dentro de um mês os condomínios e estabelecimentos já devam se preparar para poder ter uma equipe que cuide dessas vistorias e de desmoronamento e combate ao incêndio sim, sim, sim nós estamos vamos lutar para isso hoje é a primeira discussão a entrar hoje em votação e vamos lutar para que isso venha o prefeito venha associar a essa lei obrigado ainda na noite de hoje os vereadores votam e analisam uma matéria de iniciativa do vereador Cid Ferreira na verdade da comissão do idoso presidida por ele as vagas de idosos que ficam dentro do legislativo dentro do legislativo não tem sido fiscalizadas muitas dessas vezes sido ocupadas por pessoas que não que não são idosas e a câmara então está firmando um convênio com a Indec para que a Indec possa fiscalizar e o projeto do vereador Cid Ferreira prevê uma mudança na placa informativa garantindo que os veículos de idosos tenham aquela placa que garante que o veículo é sim realmente de uma pessoa idosa para que a Indec não multe de forma indevida esse é o primeiro passo para esse acordo que a câmara está firmando com a Indec para fazer a fiscalização da forma devida além do projeto do vereador Cid Ferreira e desses três projetos que nós conversamos com os vereadores a pauta hoje conta com mais cinco iniciativas que você acompanha dentro de instantes aqui pelo canal 4 da NET e também pelo nosso site campinas.sp.leg.br lembramos também que agora a TV Câmara tem um canal no Youtube TV Câmara Campinas lá você acompanha as reuniões todas que acontecem na câmara na íntegra e também acompanha as matérias do nosso programa o Câmara em Notícia que leva um resumo de tudo que tem acontecido na Câmara Municipal de Campinas até já e aí o Câmara Campinas a ver a TV Câmara e aí o Câmara Campinas o Câmara Campinas e aí tem várias o Câmara Campinas o Câmara Campinas em Notícia o Câmara Campinas E aí 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 Convido o vereador Luiz Lauro Filho, nosso primeiro secretário, para que possa assumir a primeira secretaria, para que possamos reiniciar a sessão na segunda parte da ordem do dia. Pois não, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Campos Filho, a chamada para a chamada para a reabertura da 30ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Vereador André, vereador André, vereador André Valzume, presente. Ausente, vereador Carmo Luiz, presente, vereador Cid Ferreira, presente, vereador Cidão Santos, presente. Vereador Edson Ribeiro, presente, vereador Edson Ribeiro, presente, vereador Edson Ribeiro, presente. Vereador André Valzume, presente, vereador André Valzume, presente, vereador André Valzume, presente. Presente, vereador Rosine, presente, Marcos Bernardelli, presente, vereador André Valzume de São João, presente. Presente, pastor Elias Azevedo, presente, vereador Paulo Búfalo, presente, vereador Paulo Galtério, presente, vereador Pedro Tourinho, ausente. Professor Alberto, presente, professor Ronaldo, presente, vereador Rafa Zimbaldi, presente, vereador Roberto Alves, presente, vereador Tiago Ferrari, presente. Vereador Tico Costa, presente, vereador Tico Costa, presente, vereador Carlão do PT, também está presente, vereador Vinícius Grat, presente, vereador Zé Carlos, presente. Senhor presidente, no momento, 31 parlamentares presentes. Com 31 vereadores presentes, há quórum, segunda parte, ordem do dia, incluído na pauta requerimento de urgência 938-14, devidamente aprovado. Item 1. Segunda discussão e votação do projeto de lei 93-14, processo 216-246, de autoria do nobre vereador Sidão Santos, que determina que a empresa Sanasa, Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A., divulgue em suas faturas texto informativo ao qual incentive a sociedade através da conscientização de combate à doença dengue, no município de Campinas e da outras providências. O parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Eu convoco as Comissões de Política Social e Saúde, Política Urbana, de Finanças e Orçamento, para que possam pedir tempo e, assim, exarar o parecer. Comissão de Política Social e Saúde, Política Urbana, de Finanças e Orçamento, para pedir tempo e exarar o parecer. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rafa Zembaldi. A comissão já tem condição de exarar o parecer e nomeia o vereador Gilberto Vermelho para fazer. O vereador líder do Partido da Social Democracia Brasileira, Gilberto Vermelho, tem a tribuna para exarar o parecer, na região do Campo Grande. Senhor presidente, após analisada aqui a comissão, dá o parecer favorável, senhor presidente. O parecer favorável entra em discussão, não havendo vereadores a discutir, em votação. Vereadores favoráveis, dirão sim, contrários não. Senhor Luiz Lauro, filho, chamada de votação. Em votação, item 1 da pauta. Vereador André Von Zubens, sim. Vereador Ângelo Barreto, ausente. Vereador Flores, sim. Vereador Artur Orsi, sim. Vereador Aurélio Cláudio, sim. Vereador Campos Filho, na presidência, não vota. Vereador Carlão do PT, sim. Vereador Carlinhos Camelô, sim. Vereador Carmo Luiz, sim. Vereador Cid Ferreira, sim. Vereador Cidão Santos, sim. Vereador Edson Ribeiro, sim. Gilberto Vermelho, sim. Vereador Gesiel Silva, sim. Jorge da Farmácia, sim. Jorge Schneider, sim. Luiz Henrique Cirilo, sim. Luiz Lauro Filho, sim. Vereador Rocine, sim. Marcos Bernardelli, sim. Vereador Aneuso de São João, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Vereador Paulo Búfalo, sim. Vereador Paulo Galtério, sim. Vereador Pedro Tourinho, ausente. Professor Alberto, sim. Vereador Professor Ronaldo, sim. Rafa Zimbaldi, sim. Vereador Roberto Alves, sim. Vereador Tiago Ferrares, sim. Vereador Tico Costa, nobre vereador Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, sim. Vereador Zé Carlos, sim. Presidente, 30 votos favoráveis ao projeto. Com 30 votos favoráveis está aprovado o projeto. Item 2, primeira discussão e votação do projeto de lei 416-13, processo 215-014, de autoria da Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas, que dá uma nova redação ao parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal 11.975, de 17 de maio de 2004, que dispõe sobre a reserva de vagas em estacionamentos para idosos, assegurada no Estatuto do Idoso. O parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Com o parecer favorável, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutirem votação, favoráveis irão sim, contrários não, chamada de votação. Em votação, o item 2 da pauta, vereador André Von Zubin, sim. Vereador Angelo Barreto, ausente. Vereador Flores, sim. Vereador Arturo Orsi, sim. Vereador Aurélio Cláudio, sim. Vereador Campos Filho, na presidência, não vota. Vereador Carlão do PT, sim. Carlinhos Camelô, sim. Vereador Carmo Luiz, sim. Vereador Cid Ferreira, sim. Vereador Cidão Santos, sim. Edson Ribeiro, sim. Gilberto Vermelho, sim. Gesiel Silva, sim. Jorge da Farmácia, sim. Jorge Schneider, sim. Luiz Henrique Cirilo, sim. Luiz Lauro Filho, sim. Rocine, sim. Marcos Bernardelli, sim. Nelson do São João, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Paulo Búfalo, sim. Paulo Galtério, sim. Pedro Tourinho, ausente. Professor Alberto, sim. Professor Ronaldo, sim. Rafa Zimbaldi, sim. Roberto Alves, sim. Tiago Ferrari, sim. Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, sim. Zé Carlos, sim. Senhor presidente, 30 votos favoráveis. 30 votos. Com 30 votos está aprovada a iniciativa que dispõe sobre reserva de vagas e estacionamentos para idosos. O item 3, primeira discussão e votação do projeto de lei 182-12, processo 210-516, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei 6065, de 10 de julho de 1989, que autoriza a venda de faixas de terreno mediante concorrência e da outras providências. Aparecer da Comissão Constituição Legalidade favorável. Com o aparecer favorável, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutirem, votação favoráveis. Irão sim, contrários não. Senhor primeiro secretário, Luiz Lauro Filho, chamada de votação. Em votação, item 3 da pauta. Vereador André Von Zubem, sim. Vereador Angelo Barreto, ausente. Vereador Flores, ausente. Vereador Arturo Orsi, sim. Aurélio Cláudio, sim. Vereador Campos Filho, na presidência, não vota. Carlão do PT, sim. Carlinhos Camelô, sim. Vereador Carmo Luiz, sim. Vereador Cid Ferreira, sim. Sidão Santos, sim. Vereador Edson Ribeiro, sim. Gilberto Vermelho, sim. Geséu Silva, sim. Jorge da Farmácia, sim. Vereador Jorge Nádio, sim. Luiz Henrique Cirilo, sim. Luiz Lauro Filho, sim. Vereador Rocine, sim. Marcos Bernardelli, sim. Vereador Antônio Flores, sim. Vereadora Neuza de São João, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Vereador Paulo Búfalo, sim. Vereador Paulo Galtério, sim. Pedro Tourinho, ausente. Professor Alberto, sim. Vereador Professor Ronaldo, sim. Rafa Zimbaldi, sim. Vereador Roberto Alves, sim. Tiago Ferrari, sim. Vereador Tico Costa, sim. Vinícius Grat, sim. Vereador Zé Carlos, sim. Senhor presidente, 30 parlamentares votaram favoravelmente ao projeto. 30 parlamentares votando favoravelmente está aprovado o projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Búfalo. Quero requerer tempo de liderança do PSOL. Tempo de liderança do PSOL. Vereador Paulo Búfalo, vossa excelência tem a tribuna por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu uso esse tempo de liderança do PSOL na casa para fazer aqui uma divulgação a pedido de trabalhadores e pessoas atendidas nos prontos atendimentos aqui da cidade de Campinas e também dos organizadores integrantes do Fórum Popular de Saúde de Campinas. Eu passarei a leitura breve para que depois possa comentar uma carta convite dos representantes desses grupos aqui na cidade de Campinas. Passo a leitura. Diante da maior crise na saúde de Campinas, o prefeito Jonas Donizete e a Secretaria de Saúde não demonstram interesse em resolver problemas apontados pela população e trabalhadores. Não é de hoje que a saúde de Campinas está em crise, desde que houve a demissão em massa do convênio dos trabalhadores do Cândido Ferreira, do convênio do Programa de Saúde da Família, a tragédia estava anunciada e houve desleixo por parte da administração municipal na substituição dos mais de mil profissionais demitidos. Há falta de profissionais em todas as esferas de atenção à saúde, desde as unidades básicas, centros de atenção psicossocial, centros de saúde, até unidades de pronto atendimento, SAMU, Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. A falta de leitos também tem sido um problema considerável no município de Campinas, impedindo que o SUS funcione como dita a legislação e impossibilitando que pacientes sejam atendidos no local adequado, de acordo com o seu quadro de saúde. Exemplo disso são os usuários que passam vários dias internados em pronto atendimento, sendo que deveriam estar em enfermarias ou em leitos de UTI de um hospital geral. A desculpa da administração municipal é que não há dinheiro para investir na saúde e muitas das vezes a Prefeitura nega que esses problemas existam. Quando questionados pela mídia ou jornais impressos, então nos perguntamos, realmente não há dinheiro para resolver os problemas do SUS em Campinas ou falta interesse dos políticos? Por essas razões, os servidores públicos dos pronto atendimentos de Campinas estão se unindo para lutar por melhores condições de trabalho e, consequentemente, por melhores condições de atendimento à população. O movimento está engajado e vem pedir apoio de você, usuário do SUS, maior prejudicado pelo descaso com a saúde em Campinas. A saúde é um direito garantido por lei. Recentemente, o secretário faltou a uma reunião marcada com antecedência junto aos trabalhadores das unidades de emergência e órgãos populares de saúde, em demonstração ao seu desinteresse pelos problemas apontados. E, justamente por isso, essas duas organizações, trabalhadores do PA, sobretudo os trabalhadores aqui do PA Centro, cujas denúncias já foram transmitidas a essa casa, no que diz respeito à falta de trabalhadores, a condições precárias de atendimento, às situações em que os pacientes estão em locais inadequados, à própria infraestrutura, condições de segurança inadequadas, enfim, um conjunto de problemas que são relativos também a outros pronto-atendimentos da cidade de Campinas, como a carta relata. Justamente por isso, estão chamando um ato público com concentração em frente à prefeitura para quarta-feira, 28 de 5, às 14 horas. A intenção, então, é mobilizar a população, a população que é usuária do sistema SUS aqui na cidade de Campinas, os prontos-socorros, os centros de saúde e os profissionais que atuam na área. Sejam profissionais diretamente contratados pela administração, sejam aqueles que ainda estão em contratos com o Cândido Ferreira, que é um percentual pequeno no que diz respeito ao convênio de programa de saúde da família. As propostas que estão aqui colocadas, imediata decretação de estado de emergência no município que viabilize a contratação emergencial pública dos profissionais da saúde, adequação do espaço físico das unidades de pronto atendimento. É preciso de um plano emergencial para garantir essa infraestrutura, a garantia de segurança para o exercício profissional de todas as categorias, aquisição imediata de insumos essenciais ao atendimento, adequação de sala de radiologia das unidades, que acusa-se que estão adaptadas com conjunto de problemas, trazendo problema, inclusive, para a saúde do trabalhador. A manutenção e aquisição de novas ambulâncias do SAMU. Esse é um apelo que vem sendo feito a tempo. há outros problemas relativos ao SAMU, mas sempre que os problemas são levantados, a imprensa dá um grande espaço, inclusive, para que a administração responda, muitas vezes tentando desmentir uma situação que está instalada de ultraprecariedade do SAMU aqui na cidade de Campinas. Principalmente no que diz respeito a condições de trabalho, a falta de trabalhadores para fazer o primeiro atendimento e o atendimento adequado à população que precisa do serviço do SAMU. A questão de ampliação de leitos hospitalares e UTIs em Campinas, mas que sejam em hospitais e em espaços públicos, porque não adianta comprar leitos de hospitais, de organizações privadas, porque a prefeitura paga caro e não tem o atendimento adequado nessas organizações e maior investimento em centros de saúde para fortalecimento do SUS, para fortalecimento da política de ação em saúde preventiva, enfim. Então, essas demandas estão colocadas, já houve iniciativas dessa Casa no sentido de levantar problemas de infraestrutura, falta de profissionais na rede pública de saúde de Campinas, mas o que nós percebemos, que mesmo com as ações da Casa, mesmo com a população indignada, inclusive vendo mais de 30 mil casos de dengue registrados, num crescente, inclusive, com um conjunto de denúncias falando do descaso da administração municipal com o programa de prevenção da dengue ainda no ano passado, diante de tudo isso, me parece e parece para os organizadores dessa atividade que a administração de Campinas não está adotando uma postura para poder superar essa situação. Por isso, a população está indignada com o descaso em torno das políticas de atendimento, entende esses trabalhadores que as ações adotadas até agora ou apontadas para curto prazo são insuficientes para enfrentar o verdadeiro caos na saúde que está ocorrendo aqui na nossa cidade e, portanto, quero reforçar aqui esse convite que essas organizações estão transmitindo à população. Dia 28, quarta-feira, 14 horas, um ato com concentração na frente da Prefeitura, um ato em defesa da Saúde Pública aqui na cidade de Campinas, com os quais aqui os dois movimentos, os trabalhadores e usuários de pronto-atendimento do Fórum Popular de Saúde pretendem contar com a presença massiva da população. Vereador Paulo Búfalo, item 4, primeira discussão e votação do projeto de lei 164-13, processo 213.450, de autoria do nobre vereador doutor Vinícius Gratti, que autoriza a construção de estrutura para abrigo de sanitários e cozinha nos pontos de táxi regularmente instituídos e da outras providências. Padecer da Comissão de Constituição Legalidade é favorável. Como parecer favorável entra em discussão. Não há vereadores a discutirem em votação. Convido o primeiro secretário, o senhor Luiz Lauro Filho, para que possa proceder à chamada dizendo sim àqueles que são favoráveis e não àqueles que forem contrários. Portanto, em votação, item 4 da pauta, vereador André Von Zubem, sim, vereador Ângelo Barreto, ausente, vereador Flores, sim, vereador Arturo Orsi, sim, vereador Aurélio Cláudio, sim, vereador Campos Filho, na presidência, não vota, vereador Carlão do PT, sim, vereador Carlinhos Camelô, sim, vereador Carmo Luiz, ausente, vereador Cid Ferreira, sim, vereador Sidão Santos, vereador Sidão Santos, sim, vereador Edson Ribeiro, sim, Gilberto Vermelho, sim, vereador Gesiel Silva, sim, Jorge da Farmácia, sim, vereador Jorge Schneider, vereador Schneider, ausente, vereador Luiz Henrique Cirilo, sim, Luiz Lauro Filho, sim, vereador Rocine, sim, Marcos Bernardelli, sim, vereadora Neuza de São João, sim, vereador Pastor Elias Azevedo, sim, vereador Paulo Búfalo, sim, vereador Paulo Galtério, sim, vereador Pedro Tourinho, ausente, vereador Professor Alberto, sim, vereador Professor Ronaldo, sim, vereador Rafa Zimbaldi, sim, vereador Roberto Alves, sim, vereador Tiago Ferrari, sim, vereador Tico Costa, nome do vereador Tico Costa, ausente, vereador Vinícius Grat, sim, vereador Zé Carlos, sim, Presidente, 27 votos favoráveis, com 27 votos favoráveis, está aprovado o projeto, item 5, primeira discussão e votação do projeto de lei 323, barra 13, processo 214.421, de autoria do nobre vereador, Gesiel Silva, que determina a obrigatoriedade da existência em todos os condomínios, quer residenciais, industriais, quer comerciais, de uma brigada de combate a incêndios, e desabamentos da sua fiscalização e da outras providências, o parecer da comissão de legalidade é favorável, sobre a mesa, um requerimento de adiamento, de autoria do nobre vereador, líder de governo, senhor Rafa Zimbaldi, em discussão, o adiamento, não havendo vereadores a discutir em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado o adiamento, item 6, segunda discussão e votação adiada, pela ordem, senhor presidente, pela ordem, vereador Gesiel, eu gostaria de pedir tempo de liderança do partido progressista, partido progressista, a vossa excelência tem a tribuna, vereador Gesiel, por até 10 minutos, senhor presidente, senhoras vereadores, é lamentável esse projeto da minha autoria da segurança que nós pedimos para visando a segurança dos moradores, nós temos visto e acompanhado através das emissoras de televisões do nosso país, tragédias tristes e lamentáveis. recentemente aconteceu na nossa cidade do ABC, paulista, uma tragédia tão triste, tão dolorosa, daquela academia que veio acontecer aquele acidente e veio pegar fogo. É tragédia essa que a gente vê o depoimento dos vizinhos falando que há muito tempo vinha sentindo cheiro de gás e isso ela vinha avisando e por não tomar devida providência aconteceu aquela tamanha tragédia. E não somente a academia, mas também os moradores, a vizinhança, duas, três, quatro casas ali foi tão lamentável, tão triste. Temos também aqui na nossa cidade o que aconteceu no Iguatemi, essa tragédia que veio o falecimento de dois funcionários. agora imagina a dor daquela família. É lamentável. Esse projeto, senhor presidente, nós fizemos esse projeto visando a segurança dos moradores, condomínios, trabalhos em grandes empresas, em condomínios. A gente anda na cidade, senhor presidente, vereador Atuosi. Esses prédios, na nossa cidade que nós amamos, essa cidade, esse povo que nos elegeu, nós estamos aqui por causa desse povo. E o centro de Campinas, os imóveis, alguns imóveis, você não precisa ir muito longe, eu falei agora de São Bernardo do Campo porque foi São Bernardo, não me lembro bem de São Bernardo, porque está recente, aconteceu agora, mas se você, se você andar no centro de Campinas, se você der uma volta nos prédios de Campinas, você vai ver a sacada rachada, você vai ver grandes prédios com a sacada, grandes rachaduras, e você vê em cima plantas, e quem cuida? E se alguém estiver debaixo daquela sacada? De quem é a responsabilidade? Quem é que vai ver? Você que anda no centro de Campinas, você vai ver, vai vir a chuva e tem que chover o que nós esperamos agora, é que nós oramos para que isso venha a acontecer, precisamos, o cidadão fica debaixo daquela sacada, você pode dizer sacada, com aquela rachadura, em cima plantas e ninguém vê nada. Bom, isso é muito triste, eu conversei com o nosso lindo governo, Rafa Zimbaldi, com alguns vereadores, vereador Flores, eu vou pedir para tirar esse projeto, para a gente ver alguma coisa, para remodelar esse projeto, e eu tenho feito isso para o bem, o bem do nosso povo, o bem do povo campineiro. Você tem a parte, vereador. Vossa Excelência, eu queria parabenizar pela grandeza da fala de Vossa Excelência, que realmente chega a emocionar até nós, parlamentares aqui, quanto mais as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo. E a grandeza de um grande homem público é saber o momento certo, é a hora certa de apresentar questões importantes para a cidade. E eu tenho certeza que Vossa Excelência, com esse projeto, tinha e tem as melhores intenções para a nossa cidade, mas que, com certeza, sabedoria e a grandeza de Vossa Excelência, Vossa Excelência vai aprimorar, uma vez que todos os projetos desta Casa sempre estão voltados, pensando na população, e não é diferente o pensamento de Vossa Excelência. Então, esta fala de Vossa Excelência, que tem no fundo um pouco da emoção de um grande cidadão campineiro. Parabéns, Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, vereador Vermelho. Uma parte, vereador? Só tem a parte. Vereador, eu faço coro ao vereador Vermelho aí, nas palavras, né, do senhor retirar esse projeto, nesse momento, eu acho que é uma iniciativa importante, até porque eu tive uma analisada bem superficial na norma que Vossa Excelência colocou aqui em discussão, eu até assim me senti um pouco, não entendi direito, porque eu sou síndico de um condomínio, e nós não temos dinheiro para quase nada lá, e para a gente pôr uma brigada, eu acho que, assim, economicamente, eu acho que é um pouco complicado. Então, eu acho que a iniciativa do senhor, a gente merece um pouco melhor de tudo, e o senhor está de parabéns em colocar esse projeto em discussão novamente aqui, e retira ele. Muito obrigado. Obrigado. Eu sou vereador da cidade, eleito por quase 3 mil votos, moro em Campinas, vai fazer 13 anos em Campinas, essa cidade que me acolheu, uma cidade que nós amamos, é uma cidade que confiou em mim, a cidade que acreditou em mim, esse povo acreditou em mim, por isso que estou aqui. Eu estava falando, Marco Bernadette, eu estava conversando com o Rafa Zimbaldi, meu amigo, o vereador, e ele falou, o vereador Gisele, vamos rever esse projeto direitinho, e eu acredito que esse projeto, Rafa Zimbaldi, é para o bem ou o vereador Siriro, o vereador Tiago, do nosso povo, o vereador Zé Carlos, campineiro, o bem do nosso povo. Eu vou, eu tenho andado, eu tenho andado nas nossas ruas, nosso centro de Campinas. Essa semana, eu vou, mais uma vez, com a minha equipe, meus assessores, e vou mostrar para os senhores o que tem acontecido, o que está acontecendo, é lamentável, eu vejo a preocupação do nosso prefeito, Jonas Donizete, pela nossa cidade, e eu vou ajudá-lo. Eu vejo a preocupação dos vereadores aqui pela cidade, até porque, nobres vereadores, os senhores, nós, estamos aqui por causa deste povo, e por este povo, nós temos que lutar, nós temos que fazer o bem. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, vereador, pastor Gessiel, pela grandeza. Item 6, segunda discussão e votação adiadas ao projeto de lei 347-13, processo 214-576, de autoria do vereador, doutor Tiago Ferrari, que altera o artigo 14 da lei 14.011, de 12 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora, controle de sonorização nociva ou perigosa em áreas públicas, particulares, estabelecimentos comerciais, disciplina, pirotecnia e da outras providências, parecer da comissão de constituição legalidade a favorável, parecer da comissão de política urbana a favorável, parecer da comissão de assuntos de segurança pública a favorável, e parecer da comissão de finanças e orçamento também favorável. Com o parecer favorável, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutir, em votação. Favoráveis dirão sim, contrários não, peço ao primeiro secretário ad hoc, nosso presidente da comissão de legalidade, vereador doutor Luiz Cirilo, para que possa proceder à chamada de votação. Favoráveis dirão sim, contrários não, chamada de votação. Senhor presidente, eu alerto que essa votação é maioria absoluta. Vereador André Vonsuvem. Sim. Vereador Ângelo Barreto. Ausente, vereador Antônio Flores. Vereador Ângelo Barreto, sim. Vereador Antônio Flores, sim. Vereador Arthur Orsi, sim. Vereador Aurélio Cláudio, ausente. Vereador Campos Filho, na presidência não vota, vereador Carlão do PT, sim. Vereador Carlinhos Camelô, sim. Vereador Carmo Luiz, ausente. Vereador Cid Ferreira, sim. Vereador Cidão Santos, sim. Vereador Edson Ribeiro, sim. Vereador Gilberto Vermelho, sim. Vereador Gesiel Silva, sim. Vereador Jorge da Farmácia, sim. Vereador Jorge Schneider, ausente. Vereador Luiz Cirilo, sim. Vereador Luiz Lauro Filho, ausente. Vereador Luiz Rocine, sim. Vereador Marcos Bernardelli, sim. Vereador Neuza do São João, sim. Vereador Pastor Elias Azevedo, sim. Vereador Paulo Búfalo, sim. Vereador Paulo Galtério, sim. Vereador Pedro Tourinho, ausente. Vereador Professor Alberto, sim. Vereador Professor Ronaldo, sim. Vereador Rafa Zimbaldi, sim. Vereador Roberto Alves, sim. Vereador Tiago Ferrari, ausente. Vereador Tiago Ferrari, sim. Vereador Tico Costa, vereador Tico Costa, ausente. Já está, o voto está consignado, sim. Muito obrigado, vereador. É o meu projeto, você acha que eu não ia... Vereador Vinícius Gratti, sim. Vereador Zé Carlos, sim. Senhor Presidente, 26 vereadores votaram sim. Com 26 votos favoráveis, está aprovado o projeto. Item 7, segunda discussão e votação do projeto de lei 42,10, processo 202.784, de autoria do senhor Zé do Gelo, que institui no âmbito do município de Campinas a campanha de incentivo e fomento às atividades de caráter desportivo e para desportivo. Parecer da Comissão de Constituição, Legalidade, favorável. Parecer da Comissão de Política, Social e Saúde, favorável. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, favorável. Parecer da Comissão de Administração Pública, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Sobre a mesa, requerimento de adiamento de iniciativa do vereador, líder de governo, Rafa Zimbaldi. Em discussão, não havendo vereadores a discutir, em votação, favoráveis permaneçam como estão aprovado. Item 8, turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 14,14, processo 215.715, de autoria do nobre vereador, hoje deputado federal, Gustavo Peta, que concede o diploma de mérito esportivo, Sérgio José Salvucci, a João Américo Soares Júnior. Parecer da Comissão Especial de Honraria, favorável. Com o parecer favorável, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutir, em votação. Favoráveis dirão sim, contrários não. Doutor Luiz Cirilo, primeiro secretário ad hoc, chamada de votação. Vereador André Von Zubem. Sim. Sim. Vereador Ângelo Barreto. Sim. Vereador Antônio Flores. Sim. Vereador Arthur Orsi. Sim. Vereador Aurélio Cláudio. Ausente. Vereador Campos Filho. Na presidência não vota. Vereador Carlão do PT. Sim. Vereador Carlinhos Camelô. Sim. Vereador Carmo Luiz. Ausente. Vereador Cid Ferreira. Vereador Cid Ferreira. Vereador Cid Ferreira. Sim. Vereador Cidão Santos. Sim. Vereador Edson Ribeiro. Sim. Vereador Gilberto Vermelho. Sim. Vereador Gesiel Silva. Sim. Vereador Jorge da Farmácia. Sim. Vereador Jorge Schneider. Ausente. Vereador Luiz Henrique Cirilo. Sim. Luiz Lauro Filho. Ausente. Vereador Luiz Rocine. Sim. Vereador Marcos Bernardelli. Sim. Vereador Neza do São João. Sim. Vereador Pastor Elias Azevedo. Sim. Vereador Paulo Búfalo. Sim. Vereador Paulo Galtério. Sim. Vereador Pedro Tourinho. Ausente. Vereador Professor Alberto. Sim. Vereador Professor Ronaldo. Sim. Vereador Rafa Zimbaldi. Sim. Vereador Roberto Alves. Sim. Sim. Vereador Tiago Ferrari. Sim. Sim. Vereador Tico Costa. Ausente. Vereador Vinícius Grat. Sim. Vereador Zé Carlos. Sim. 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 Senhor Presidente, 26 vereadores votaram sim. Com 26 votos favoráveis está aprovado o projeto. Item 9. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 49-14 processo 216-147 da autoria do nobre vereador, senhor Carlinhos Camelou, que concede o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Gabriel Souza da Silva. Aparecer da Comissão Especial de Honraria favorável. Com o parecer favorável, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutir, em votação. Favoráveis irão sim, contrários não. Senhor Primeiro Secretário, a DOC, doutor Luiz Cirilo, chamada de votação. Senhor Presidente, eu lembro que esse item também necessita de maioria absoluta. Vereador André Vons Zubem. Sim. Vereador Ângelo Barreto. Sim. Vereador Antônio Flores. Sim. Vereador Arthur Ors. Sim. Vereador Arthur Ors. Sim. Vereador Aurélio Cláudio Ausente. Vereador Campos Filho. Na presidência não vota. Vereador Carlão do PT. Sim. Vereador Carlinhos Camelou. Sim. Vereador Carmo Luiz Ausente. Vereador Cid Ferreira. Sim. Vereador Cidão Santos. Sim. Vereador Edson Ribeiro. Sim. Vereador Gilberto Vermelho. Sim. Vereador Gisele Silva. Ausente. O senhor vota sim, vereador Gisele. Vereador Gisele vota sim. Vereador Jorge da Farmácia. Sim. Vereador Jorge Schneider. Ausente. Vereador Luiz Eike Cirilo. Sim. Vereador Luiz Lauro Filho. Ausente. Vereador Luiz Rossini. Sim. Vereador Marcos Bernardelli. Sim. Vereador Ana Neuza do São João. Sim. Vereador Pastor Elias Azevedo. Vereador Pastor Elias Azevedo. Sim. Vereador Paulo Búfalo. Vereador Paulo Búfalo. Sim. Vereador Paulo Galtério. Sim. Vereador Petorinho Ausente. Vereador Professor Alberto. Sim. Vereador Professor Ronaldo. Sim. Vereador Rafa Zimbaldi. Sim. Vereador Roberto Alves. Sim. Vereador Tiago Ferrari. Sim. Você quer que faça? Sim. Vereador Tico Costa. Ausente. Vereador Vinícius Gratti. Sim. Vereador Zé Carlos. Sim. Senhor Presidente, 26 vereadores votaram sim. Com 26 votos favoráveis, está aprovado. O item 9. Item 10. Matérias adiadas em reunião anterior, não há. Item 11. Discussão e votação da ata. Ata da 8ª reunião solene, realizada em 24 de abril de 2014. Ata da 9ª reunião solene, realizada no dia 24 de abril de 2014. Ata da 10ª reunião solene, realizada no dia 25 de abril de 2014. Ata da 11ª reunião solene, realizada no dia 29 de abril de 2014. Ata da 12ª reunião solene, realizada no dia 6 de maio de 2014. E ata da 13ª reunião solene, realizada no dia 6 de maio de 2014. Em discussão, não havendo vereadores a discutirem votação, favoráveis permaneçam como estão aprovados. O item 12, matérias lidas no expediente, sujeitas à deliberação do plenário. Requerimento 1126 do vereador Jorge da Farmácia, requerendo tramitação em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 75, barra 14, processo 216.543, que concede o título de cidadão campineiro ao senhor José Carlos. Em discussão, não havendo vereadores a discutirem votação, favoráveis permaneçam como estão aprovados. Requerimento número 1148, em tramitação de regime de urgência do projeto de lei complementar do PLC 10, barra 2014, processo 21.6076, que desincorporá a área pública da classe dos bens de uso especial, transfere para a classe de bens dominicais, autoriza a doação à fundação para desenvolvimento da educação, governo do Estado de São Paulo. De autoria do vereador Rafa Zimbaldi. Em discussão, não havendo vereadores a discutir, em votação, favoráveis permaneçam como estão aprovados. Requerimento 1149, de autoria do líder de governo Rafa Zimbaldi, que requerimento de tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar PLC 18, barra 2014, processo 21.6471, que dispõe sobre a desafetação de áreas de propriedade da Prefeitura Municipal de Campinas, da classe de bens públicos de uso comum do povo, e transfere para a classe de bens dominicais necessárias à regularização fundiária do núcleo residencial Guaraçaí. Autoriza o município a otorgar a concessão de uso dos lotes aos atuais ocupantes de cadastro das outras providências. Em discussão, não havendo vereadores a discutir, em votação, favoráveis permaneçam como estão aprovados. Requerimento sem número, de autoria do presidente dessa casa, aparecido de Campos Filho, Sr. Presidente, por um equívoco, de autoria do vereador Marcos Bernardelli, que aplaude o Clube de Bocha Santo Antônio, pela participação no 18º Jogos Regionais do Idoso 2014, onde representou o município de Campinas e sagrou-se campeão do evento, com a participação dos atletas Denis Lapa Vettori, José Carlos Stefanato e Emílio Serrano Filho. Em discussão, em caminhe-se. Sr. Presidente, requerimento sem número, do vereador Marcos Bernardelli, que aplaude a Associação dos Aposentados de Campinas e região, pelos 29 anos de sua fundação. Em discussão, não havendo vereadores a discutir, em caminhe-se também, secretário. Não é área do vereador... Não é área do vereador... Sr. Presidente, requerimento sem número, de autoria do nobre vereador Paulo Búfalo, líder do PSOL, que requer voto de aplauso à Associação dos Professores de Filosofia, e Filósofos do Estado de São Paulo, a Profesp pela promoção do ensino da disciplina de Filosofia e pela defesa dos direitos dos professores. Em discussão, não havendo vereadores a discutir, em votação, favoráveis permaneçam como estão aprovadas. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, vereador, vice-líder de governo, Dr. Marcos Bernardelli. Sr. Presidente, eu solicito a retirada das moções 102-2004 e 103-2004. De 2014. Deferido, vereador. O senhor pode justificar lá, por quê? A Comissão de Constituição e Legalidade, que tem na presidência hoje o primeiro secretário, a DOC, e o Dr. Luiz Cirilo, já tem em mãos as moções que serão colocadas em votação, para que possam pedir tempo, para que a gente possa exarar o parecer, vereador Rafa Zimbau. Cinco minutos, presidente. Sessão suspensa por até cinco minutos. Estamos ao vivo pelo canal 4 da NET, e você está acompanhando a trigésima reunião ordinária. Sr. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador, Dr. Luiz Cirilo. O vereador Rafa Zimbau já se encontra com as duas moções, com o parecer da Comissão de Constituição e Legalidade. O vereador Rafa Zimbau, líder de governo, tem a tribuna para exarar o parecer. Sr. Presidente, moção sem número, de autoria dos grandes vereadores Luiz Carlos Sossini e vereador André Von Zubin. Moção de apelo, que apela aos gestores do sistema Cantareira, que garantam a vazão mínima de 5 metros cúbicos de água por segundo, no rio Atibaia, no ponto de captação pela Sanasa, em Campinas. Parecer favorável, Sr. Presidente. Com o parecer favorável, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Próximo. Moção sem número, presidente. Autoria do vereador Pedro Tourinho, que aplaude o Ministério da Saúde por publicação de portaria que institui diretrizes para organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido no Sistema Único de Saúde SUS. Parecer também favorável, Sr. Presidente. Com o parecer favorável, entra em discussão. Não havendo vereadores a discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Obrigado, vereador Rafa Zimbaldi, líder de governo. Terceira parte, grande expediente. Eu pergunto ao vereador Jorge da Farmácia. Os vereadores... Sr. Presidente. Pela ordem, vereador, doutor Paulo Galtério. Analisando assim com mais cautela, parece que não há quórum. Eu queria que fosse feita a contagem. Eu convido o nobre vereador, doutor Luiz Cirilo, para que... Vereador, professor Alberto, adoque, professor, para que possa fazer a chamada dos parlamentares, pedido para que nós possamos a contagem de quórum aqui nesta casa, pedido verbal do vereador, doutor Paulo Galtério. Vereador, professor Alberto. Andrévão Zubim, ausente. Ângelo Barreto, presente. Antônio Flores, presente. Artur Orci, presente. Aurélio Cláudio, ausente. Campos Filho, presente. Carlão do PT, presente. Carlinhos Camelô, ausente. Carmo Luiz, ausente. Cid Ferreira, ausente. Cidão Santos, ou, desculpe-me. Cid Ferreira, presente. Cidão Santos, ausente. Edson Ribeiro, ausente. Gilberto Vermelho, ausente. Gesiel Silva, presente. Gilberto Vermelho, presente. Jorge da Farmácia, presente. Jorge Schneider, ausente. Luiz Cirilo, presente. Luiz Lauro Filho, ausente. Luiz Gossini, ausente. Marcos Bernardelli, ausente. Neuza do São João, ausente. Pastor Elias Azevedo, ausente. Paulo Búfalo, presente. Paulo Galtério, presente. Pedro Tourinho, ausente. Professor Alberto, presente. Professor Ronaldo, ausente. Rafa Zimbaldi, ausente. Roberto Alves, ausente. Tiago Ferrari, ausente. Tico Costa, ausente. Vinícius Gratti, ausente. E Zé Carlos, presente. Senhor presidente, 14 vereadores presentes. 14 vereadores presentes, não acordo. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador doutor Luiz Cirilo. Gostaria que o senhor informasse quais os vereadores estavam inscritos para o terceiro expediente. Vereador, senhor Jorge da Farmácia, segundo o secretário ad hoc. Por gentileza, vereador. Pois não, senhor presidente. O vereador Paulo Búfalo, o vereador professor Alberto, o vereador Luiz Cirilo e o vereador Paulo Galtério. E também o vereador Ângelo Barreto, também estava com a inscrição aí. Ficam, portanto, prejudicados com a falta de coro. Ficam os senhores vereadores convocados para a 17ª reunião solene a ser realizada neste 22, amanhã, no Salão Social da Ípica Campinas, na Rua Buriti, sem número, Estrada de Sousa de Sousa, Bairro das Palmeiras. Oportunidade em que será entregue o diploma Ananeri à senhora Eliane Maia, ao senhor Carlos Roberto Mussato e ao Hospital Sobrapar. Ficam também os nobres parlamentares convocados para a 18ª reunião solene a ser realizada amanhã no plenário aqui da casa. Oportunidade em que serão entregues diplomas de honra ao mérito a diversas personalidades e instituições. Ficam também os senhores vereadores convocados para a 19ª reunião solene a ser realizada no dia 24, aqui nesta casa, oportunidade em que será entregue o título de ditadão campineiro ao pastor Everaldo Dias Pereira. Informamos também a realização da 14ª audiência pública neste dia 22, ou seja, dia 22 de maio. Amanhã, no plenário desta casa, quando nós estaremos debatendo, juntamente com a população, o PLO 100-2014, processo 216-280, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2015 e da outras providências. Amanhã, audiência pública nesta casa, a partir das 9h30 da manhã. A pauta do dia 26 de maio da 31ª reunião ordinária já está à disposição dos nobres parlamentares e também da população de Campinas, através do nosso endereço eletrônico. Uma boa noite a todos. Encerrada a 30ª reunião ordinária, lembramos então que amanhã as nossas transmissões voltam ao vivo às 9h30 para a audiência pública que vai discutir a lei de diretrizes orçamentárias da Prefeitura para a cidade de Campinas no ano de 2015. Amanhã também, às 20h, acontece aqui na Câmara um ato solene de solidariedade aos povos africanos. Iniciativa do vereador Carlão do PT, que também será transmitida ao vivo pelo Canal 4 da NET. E às 20h, na Sociedade Ípica de Campinas, o presidente Campos Filho, o vereador Jorge da Farmácia e o vereador Tiago Ferrari entregam o diploma Ananeri a diversas personalidades. Então, nós chegamos por aqui. Agradecemos a sua companhia. Uma boa noite para você. Agradecemos a sua companhia.